Boa noite a todos! Vamos começar o nosso nono episódio de Jade Regent. Uau, 9! É, vem depois do 8, antes do 10. E como já é de prática aqui no canal, vamos pedir para o nosso amigo Gnome que não está aqui. Então, o Stefan que está aqui, fala aí no seu episódio anterior. Eu estou ocupado. Mentira, Stefan, mentira! Eu tenho uma testemunha. Eu quero dizer que no episódio anterior aconteceu a rolagem mais interessante de Perception de toda a minha vida enquanto jogadora. O cara estava paralisado, paralisado, olhando numa única direção. Foi o único que conseguiu passar no teste de Perception para ver os ninjas e ninguém mais viu. Quase que aconteceu um TPK e ele não tinha nem a opção de fechar o olho para não ver a chacinha que seguiu. Complicado. Não, é a primeira vez que eu vejo um Paralyze a dar bônus de Perception. É a primeira vez em Indústria Vital. Quando você acha que você já viu de tudo, o RPG vem lá e te surpreende. Não, isso é carne para o Brasil que é cego, cara. Certeza. Eu ia falar exatamente isso. Olha, eu lembro porque antes disso teve também um negócio lá de a gente ficar brincando de dar tiro ao alvo em slime e descobrir que eles se reproduzem com flechada. Daí depois chegamos lá, tocou bola de fogo, lightning, o cacete em cima deles e teve um bicho voador numa escada e esse role de Perception. É isso que eu me lembro. Bem, vamos lá então. Vocês descobriram graças a um amigo detetive de vocês, o Elmo detetive de vocês, que existe uma guilda de ninjas operando na cidade, que é a Frozen Shadows, e que essa guilda tinha uma face pública, que era a companhia de comércio, a guilda de comércio que era um dos Kimmer Hunters. E como vocês não tinham mais nenhuma pista, e todas as pistas que vocês tinham apontavam para lá, por exemplo, o cara que morreu lá, o Snorris Tony Ive, ele tinha contatos com essa Himmer Hunters, tinha vários contatos com a Himmer Hunters, com o Guilaventura. Então, vocês foram até lá em busca de informações, de ver o que está acontecendo e tal, fizeram todo um esquema de entretas para saber de comerciante, para conseguir conversar com os marcadores, e depois de um pouco de diplomacia, eles descobriram que realmente a líder deles, uma mulher chamada Thor Borg Silver's Core, ela tinha comprado uns terrenos desse Stony Eye, o Stony Eye, nas arredores de Kaosgard, e que muito do dinheiro da Himmer Hunters estava sendo investido naquele forte. Muitas coisas foram transferidas para lá. Então, vocês acreditaram que lá estaria a espada, a Suishen, e talvez as pessoas desaparecidas, que na época era um guia chamado Ulf, e a Uksaka, né? Aquela mulher esquimó de vocês. Porém, quando vocês estavam saindo da guilda... Oi? Porém, quando a gente estava saindo da guilda, a gente decidiu que a gente tinha rolado muito bem nos rolos de diploma, e a gente resolveu cagar na situação. Foi basicamente isso. A gente viu que a gente estava saindo do personagem. A gente decidiu que o grupo não é desse jeito, e não adianta, né? A gente precisa interpretar. Vocês ouviram, né? Um barulho numa sala da guilda, de alguém meio que amarrado, sabe? Tentaram investigar para ver o que era. Vocês mandaram um escorpião do espectro para debaixo da porta para tentar descobrir alguma coisa, mas o escorpião falhou miseravelmente no teste de perception de stealth dele. De stealth. Perceberam o escorpião, aí alguém perguntou o que está acontecendo! Aí, se eu não me engano, eles fizeram uma porrada no pessoal, veio a gente sorrindo no pessoal, abriram um caminho e saíram fugindo de Kalsgård, e colocaram um X na cidade, assim, não voltaram aqui. Ou pelo menos não voltaram naquela área da cidade. Sim, sim. E resgataram o Uksaka, ela estava naquela sala, né? Inclusive. E vocês foram até esse local, né? Onde esperava-se que estivesse a... Ah, uma coisa importante, esqueci de falar. Enquanto vocês estavam fugindo da cidade, né? Vocês foram atacados por uma sniper, se vocês lembram, uma mulher. É verdade, a gente esqueceu de roubar o cavalo dela, depois ela voltou. E vocês derrotaram ela, ela falou que ela foi contratada para matar pelo menos um de vocês, por um... por um homem lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ela falou dele para vocês lá. E vocês continuaram o caminho de vocês até chegar nesse forte, né? O Caven's Craig, que é um forte que ficava... Uma espécie de... tem dentro de uma colina, tem uma colina, uma... doente de cor... codilheira, cheia de montanhas e colinas. E no meio de uma das montanhas tem esse forte, encrustado na pedra. Tem só uma escadaria de madeira precária subindo até ele. E vocês foram até esse forte, aí vocês não chegaram a entrar nele. No meio do cara, vocês enfrentaram uma criatura lá, um... bizarra, né? Uma criatura mágica bizarra que paralisou o Stefan. E logo em seguida que o Stefan foi paralisado, eles foram ficados por ninjas, né? Foi uma complicada pra caramba, vocês foram pegados de surpresa. Eu derrubei o Vener. Oi? Eu não fui pegado de surpresa. É verdade? Totalmente aware do que estava acontecendo, você não estava móvel. Você estava que nem eu no Brasil, paralisado e sem querer ver. Mas sendo obrigada a ficar de olho aberto. Exatamente. E vocês enfrentaram os ninjas e tal. Foi um monte complicado. Depois que o espectro voltou da paralisia dele, deu uma facilitada em socorar as pessoas e tal. E vocês conseguiram aguentar, né? Tava a Zandaluri lá toda encolhida pra não apanhar dos ninjas, que não estava cercada. O Yuri estava quase fugindo do combate, inclusive. Tinha um pouco pra trás. O Vener caiu com um dardo envenenado, que um ninja jogou no pescoço dele e tal. E vocês derrotaram os ninjas. E vocês estavam já meio... Exauridos. De poderes. Exauridos fudisticamente das habilidades mágicas de vocês. E voltaram pra caravana pra descansar e planejar melhor a próxima invasão. E vocês estavam aí chegando, atravessando... A caravana lá que se escondeu em algum local, meio, vamos dizer assim, oculto, né? Na floresta que leva até aí. Uma floresta meio pantanosa que leva até aí. E vocês chegam lá à noite, né? Meio que uns cortes na barriga do pessoal aí, no caso, os ninjas, meio esgotados. E... E no momento que vocês chegam aí, né? A caravana tá lá. Vocês ouvem conversa com a gente de pessoas. E assim que vocês colocam... Aparecem a cara de vocês aí na caravana, vem alguém correndo pra falar com vocês. E... Ah, por que as pessoas têm balões na frente delas? O que vocês descobrem? O Sandor aí fala com vocês. Então, então... Conseguiram encontrar local? Conseguiram resgatar a coia? Onde está a coia? Ah... A gente falou assim... A gente falou assim... A gente falou assim... A gente falou assim... A gente quase morreu pra ninjas. O único que viu foi esse daqui. E ele tava paralisado pelo veneno de uma vespa gigante. Vespa-ranha. Vespa-ranha, desculpa. Então não, por mais que eu gostaria ter encontrado a coia, ainda não encontramos. A gente falou assim pra vocês. Você tá filho de Yuri. Como você está? Ah, o espectro já me revendou, mas tipo... Mas ele ficou invisível. Ele ficou invisível. É, eu estava seguro. Foi isso que você ensinou pra ele. Ele tava seguro. E eu tava com três ninjas em cima de mim. Aí ele olha... E você não ajudou ela, Yuri? Ah, eu fiz o que deu, né? Tipo, o Vaynerch tava caído no chão. O espectro tava paralisado. Só tinha a Zandaluri lá meio que travada. Tipo, completamente sem ter o que fazer. Então, tipo... A primeira coisa que eu imaginei foi tentar acelerar a gente. Pra, sei lá... Talvez a Zandaluri conseguir sair de lá. E ficar invisível pra conseguir fugir e chamar vocês. Mas, sei lá... Em algum momento, o espectro, ele conseguiu voltar. E trouxe o Vaynerch de volta. E a gente, de alguma maneira, conseguiu derrotar eles e vim pra cá. Seis ninjas em volta de mim. Seis? Ai, amigo. Ele falou assim... Vocês parecem cansados, pessoas. Venham, juntos em nós. Vamos comer alguma coisa e conversar mais sobre isso. Venham, juntos em nós. Eu adoraria. E, tipo... A caravana tá com a moral meio baixa, sabe? Vocês podem perceber. A Corre, teoricamente, é o coração da caravana, sabe? Ela é a pessoa que faz a caravana ser o que ela é, de verdade, sabe? Ela é a grande mãezona da caravana. Então, como ela não tá aqui, vocês percebem que a moral tá muito baixa. O Sandro tá lá super hiperativo lá na frente, remexendo papéis e caixas, escrevendo coisas, dando ordens, gritando com as pessoas, sabe? A Meiko, ela tá junto com as cozinheiras lá, mexendo alguma comida, alguma coisa. Ela se tem uma panela, ela tá mexendo alguma coisa, mas ela tá meio cabisbaixa. E ela normalmente é super empolgada com as coisas, né? Vocês veem lá a Upsaca no cantinho dela, molhando pro nada, assim, pra floresta e tal. Do outro lado, vocês veem a Xalelu fazendo flechas, sabe? Ela tá lá criando flechas perto de uma fogueira. Você vê a esquiva quietinha, assim, em cima de uma árvore, quietinha, sem ter nenhum barulho, que é muito estranho. Vocês veem a Keldá lá, tipo, limpando a espada dela, afiando a espada dela e tal. E o Elmo, ele tá aqui perto dos carros da caravana, aparentemente com giz na boca, rabiscando o lado do carro. O que vocês fazem? Eu pretendo só entrar na minha parte da caravana pra sentar e descansar, porque eu tô bastante irritada com o dia de hoje. Ah, vou falar de novo. Você entra aí na... Pode falar aí, Stefan. É, eu ia perguntar se, tipo, eu sei muita história sobre a Koya, tô pensando em, tipo, contar alguma história, assim, tipo, pra animar o povo, sabe? Sobre a Koya, pra não perder a esperança. Você deve saber, sim, fazer sobre a Koya. Você morou em standpoint, uma boa parte da sua vida, você deve saber, sim, fazer sobre a Koya. Alguma coisa óbvia. Ela foi raptada, conta pra eles, né? E, tipo, esses balões na cabeça dos NPCs, eles têm coisas pra falar. É, eu vou falar com o cachorro. Clica neles, rápido. Nenhum deles é mais clamação, não, Kai? Não, é só balãozinho, não é quest. Beleza. Iori, você falou com a Shalelu, né? Aham. Tipo, você chega aí e ela tá lá, tipo, fazendo, fazendo flechas, basicamente. Sentada na fogueira e tá lá, tipo, fazendo flechas, tipo, pegando um pedaço de bandeira e cortando, raspando ele pra fazer flechas. E, ó. É lá, eu vou falar pra você, sim. Olá, Iori. O que desejo? Falar com você. Você parece meio mais pra baixo do que o normal. Então, tudo bem? Bem, não gostei do que aconteceu na caravana. Eu deixei a caravana por alguns momentos e a Koya foi raptada. Poxa, mano. E eu deixo você por alguns momentos e vocês são quase massacrados por ninjas. Olha, eu não queria falar dessa maneira, mas você não teria feito muita diferença lá, não. Cara, a Shalelu, ela tá com aquela cara. Poxa, que é isso, mano? 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 Eu acho que elas estão caídas. Poxa, peraí, peraí. Eu tô aqui, atrás de uma pedra agora, vendo a ponte de murcha. Ela começa a fazer mais forte, assim, a flecha, sabe? Sabe, tipo, aqueles ninjas pegaram a gente completamente de surpresa. Nem se a gente tivesse os grandes heróis de Corvosa lá com a gente, talvez a gente, sei lá... Talvez as coisas não tivessem acontecido. Que heróis de Corvosa você tá falando? Corvosa? Sente fonte. Errei a cidade. Ups. Então, tipo... Não coloca a culpa sempre sobre você, tipo... Não tinha o que você pudesse fazer. A gente não tinha como saber que essas coisas iriam acontecer, então... Tudo que a gente pode fazer agora é tentar resgatar elas e trazê-las de volta pro cravão. Só diga uma coisa pra vocês. Tipo, se eles quisessem ter causado qualquer mal pra ela, tipo, eles teriam feito, sei lá, na caravana, no momento em que eles foram capturar ela. Eles provavelmente estão mantendo ela lá. Tipo, a gente só precisa salvar ela, tirar ela de lá. Só diga uma coisa pra vocês. Eu vou junto. Tá bom. E eu quero acabar com isso de uma vez. Eu preciso de alguém com experiência para resolver os problemas. Eu acho que eu sou a pessoa com mais experiência do grupo. Talvez a Koya tenha mais do que eu. Mas fora isso, eu sou a mais experiente. Não vejo mais ninguém aqui que tenha derrotado um dragão, Xalu. Querendo ou não, você ainda é herói pra muita gente. Seria sempre bom ter você ao nosso lado. Como era o local onde vocês invadiram? Me diga. A gente não conseguiu ver muita coisa. Tipo, a gente chegou perto da montanha, tinha uma escada. E quando a gente foi subir, um bicho grande, voador, veio e atacou a gente. Ele paralisou o espectro. E quando a batalha acabou, quando a gente achou que, sei lá, as coisas estavam mais calmas, a gente ia ver o que tinha acontecido. Os, sei lá, apareceram ninjas do nada. E eles atacaram a gente. Eles derrubaram o Vaynerch logo, tipo, muito rápido, assim. E o espectro paralisado não conseguiu fazer nada. Xalu, não. A Zadaluri se protegeu do que... Da maneira como ela conseguiu. E, tipo, eu acabei desaparecendo pra tentar, sei lá, continuar vivo. Eles me pegaram de surpresa também e acabaram me machucando bastante. Mas... Deixa eu ver o machucado. Ah, eu mostro. Levanto um pedaço da minha camisada, que tá rasgado. Ela joga a flecha no chão, vai até um carro correndo, ela vai falar, vem aqui, vem aqui, vai te puxando, sabe? Eu tô bem, eu tô bem. Ela vem até um carro, pega um kit de primeiro socorro, sabe? Tem algumas ervas e começa, tipo, a fazer um anguento, colocar no seu machucado e tal. Não preciso, o espectro já me curou. Não importa. Tá bom. Mas como eu disse, tipo, tinha uma escada e lá na frente parecia que tinha um... Eu não sei dizer o que tinha lá pra frente, pra ser sincero. A gente não conseguiu avançar. A gente só voltou assim que a gente conseguiu acabar com aquele combate e veio direto pra cá. Daí ela começa a te contar, assim, uma história que ela vivenciou junto com os heróis de Sandy Point, que era uma fortaleza que havia sido tomada por ogros, né? E eles invadiram a fortaleza e mataram os ogros e tal. E ela falou que a estratégia deles pra fazer isso não foi ir pela frente, pela escada, pela porta principal. A gente tem que tentar encontrar uma saída secreta, uma entrada secreta pro local. Talvez vocês tivessem pensado com alguma coisa parecida com isso. Pode ser uma boa estratégia. A gente realmente não tinha pensado nisso. É, eu sei. Eu nunca conheci nada. A cabeça do grupo é aquele elmo. Oi? O que foi, Max? Eu resentei isso. Ela fala, eu sei. A cabeça do grupo é aquele elmo. Ela aponta pro elmo. O elmo tá com o Disney na boca rabiscando. Alguma coisa. Ele não tem mãos. É só assim que ele pode escrever, coitado. Bom. Será bom ter sua companhia amanhã? Eu acho que a gente precisa descansar pra tentar recuperar as nossas forças e poder botar com todas as nossas habilidades. Sim. Daqui a pouco a comida está pronta. Comemos e descansamos. Eu vou voltar a fazer minhas flechas. Quer me acompanhar? Ah, eu vou conhecer um pouco. Então ela te passa uma madeira, uma faquinha e te ensina como você faz pra colocar e raspar a flecha pra fazer. A segunda já que você tinha falado se ela tinha me passando uma madeira aí, mas beleza. Ela te passa uma madeira aí e fala, você tá morna, pode tomar, né? É, então. Ok. E você ganha um ponto com a Xolilu. Ok. Beleza. Quem mais vai fazer alguma coisa? Eu vou tocar flauta. Eu vou tocar com a Miko. Você tem flauta? Eu tenho, eu tenho um, como se chama, Sakuhachi ou Shakuhachi. É, falta de ácido. É. Sakuhachi, vamos ver. Beleza. A Miko tá lá, tipo, meio que cabisbaixa, mexendo na sopa, sabe? Tipo, tem alguém que tá fazendo comida, ela tá mexendo na sopa, ajudando as cozinheiras aí. Não sei se tá lá. Acho que isso com vocês, tá bom? Sim. Desculpa, me perdi. O que que foi? Você, ela está lá mexendo na, na sopa, basicamente, né? Hum. Tá lá, meio que sozinho, mexendo na sopa. É, quer ajuda? Eu olho, assim, seria interessante ter um pouco de ajuda. Venha, me ajude aqui. Ela te passa uma, uma... Uma, uma colher, né, de tal, que ela tá... Que ela tá passando aí. Peraí, eu vou ajudar a mexer. Isso aqui é a falta. Isso aqui é a falta. Isso aqui é a falta, ó. Começar a mexer, assim, e... Tipo, o acampamento tá muito pra baixo, desde que é... Que a coia... Foi levada. Você acha que a gente deveria... Animar um pouco com as pessoas? A gente não pode perder as esperanças agora. Na verdade... Foi certeza que a coia... Ia querer que a gente estivesse... Feliz mesmo... Sem água por perto. Na verdade... Eu olho pra você meio triste, levanta os olhinhos, sabe? Bem... Cabisbaixa. Eu acho que a coia sabia que ela ia ser pega. Certeza que ela sabia. Tipo, naquele dia, que estávamos na caravana, eu tinha como tarefa ir até o lago próximo. Mas a Coreia disse que ela exofazia, que eu devia me preocupar com outras coisas e tudo mais. Daí ela foi. E nesse momento ela foi cercada. E levaram ela. Ela sabia que talvez eu fosse o alvo, mas mesmo assim ela fez isso, sabe, ela foi sozinha. Ela fez isso pela gente. Então é mais um motivo para a gente redobrar os ânimos e tentar salvá-la, porque ela é a mãe dessa caravana. Ela é a mãe de todos nós, ela cuida de todos nós. Então agora é a hora dos filhos irem cuidar dela. Também acho. Temos que fazer tudo o que podemos para salvá-la. Mas, assim que recuperarmos ela, eu acho que é melhor acabar com essa caravana. Não quero que ninguém mais se arrisque por mim. Mas a gente vai continuar se arriscando por você, você querendo ou não. Nós somos companheiros, somos amigos, somos pessoas próximas. A gente não vai simplesmente te abandonar só porque aconteceu algum momento de dificuldade. essa caravana não é só um grupo de aventureiros buscando fama e fortuna. Aqui é uma família. E a família cuida de cada um dos seus membros. Eu vou lhe contar uma história, Espectro. Bem, você sabe que eu nasci numa família complicada, certo? Uhum. Minha mãe morreu quando eu tinha uns 16 anos de idade, mais ou menos. E nessa época eu resolvi sair de casa. Abandonei meu pai, a fortuna dos Kaijitsu. E foi tentar viver minha vida, sabe? Virar uma aventureira. Bem, eu entrei no grupo de aventureiros. E esse grupo viajou ao redor de varizia e tudo mais. E conseguimos um pouco de fama, um pouco de dinheiro. Até que caímos numa armadilha. Bem, a história é longa, mas durante quase um mês, eu e o grupo, que era completamente grande, eram seis pessoas, fomos mantidos reféns por um grupo de canibais. E, um a um, as pessoas do grupo foram sendo pegas pelos canibais e transformadas em alimento. Ela está mexendo a sopa quando ela fala isso, sabe? Tem um pedaço de carne, aí ela mexe, ela empurra a carne para dentro da sopa com a colher dela. Um a um, todos foram transformados em sopa e assados e coisas piores do que isso. Começa a escorrer uma lágrima no olho dela. Até que um dos membros da caravana, caravana não, desculpa, do grupo, resolveu um plano audacioso para conseguirmos escapar. Eu e os dois últimos sobreviventes dessa caravana, desse grupo, começamos a fugir do local desesperadamente, totalmente fracas, desnutridos, até que chegamos no final, na porta daquela caverna, e poderíamos sair de lá. Bem, era isso que achávamos que ia acontecer, íamos sair de lá e estaríamos livres daquele inferno, mas não foi bem assim. O chefe daquele lugar, o líder daqueles canibais, era um druida, e o animal companion dele era uma cobra gigantesca, uma anaconda. E quando estávamos para sair do local, a anaconda apareceu, e tínhamos que enfrentá-la. Bem, um dos meus companheiros, aquele que era o líder do grupo, que não havia nos dado a ideia de fugir de lá, o responsável por termos chegado tão longe de nossa fuga, acabou se embrenhando com a anaconda e nos mandou fugir. Bem, ele morreu lá. Eu e meu outro companheiro conseguimos fugir desse local. O meu outro companheiro está ali na frente. Ela aponta para o Sandro. E a pessoa que morreu lá, que morreu para nos salvar, morto por uma cobra, era o irmão do Sandro. O irmão verdadeiro do Sandro. O Sandro tem vários irmãos adotivos, porque a Coy adotava muitas crianças. Aquele lá era realmente o irmão mais novo do Sandro. E isso aqui, aí ela aponta para... Cadê? aponta para a tatuagem no antebraço dela. É uma homenagem que eu fiz à pessoa que nos salvou, o irmão do Sandro. Muitas pessoas já morreram por mim e estão acontecendo de novo. Eu não quero que isso aconteça mais. Assim que exatamos a Coy, eu vou para quem cai, sozinha, sem vocês. É verdade que se não fossem por essas pessoas, você provavelmente não estaria aqui. Mas você acha que você acha que a culpa é sua, porque você sobreviveu. mas não é isso mas não é isso que aconteceu. A culpa não foi sua. Tanto o irmão do Sandro, a Coy e eu e os outros membros da caravana, a gente não se arrisca pelos outros só porque nós estamos juntos. Nós realmente cuidamos uns dos outros, nós gostamos uns dos outros. Como eu disse, isso aqui é uma família. Você não pode, você não vai, mesmo que você tente abandonar a sua família para trás, a família que realmente se importa, ela vai continuar com você. Você não você não está sozinha nisso. Mesmo que você ache que a gente está morrendo à toa ou se sacrificando à toa por você, a gente faz isso porque a gente se importa com você e com todos os outros. Você vê ela enxugando, passando a mão e sendo do rosto, enxugando lágrimas, né? Eu não quero mais que ninguém sova para a minha causa. É comigo com vocês. Eu quero ajudar a libertar a coia. Ninguém mais vai sofrer sem eu ajudar a combater os inimigos. Não é justo que vocês lutem a minha luta. Eu devo lutá-la. Me levem com vocês. Essa luta não é só sua, amigo. Essa luta é de todos nós. Inclusive minha. Nós estaremos lá para te apoiar também. Só peça isso. Me levem. Eu quero mostrar que eu não sou apenas um peso morto na caravana. Posso contribuir. Eu sei que você não precisa provar nada para nós, mas se você realmente quer ajudar a coia, acho que seria bom que você tirasse esse peso das suas costas. Beleza. Obrigado, espectro. Bem, vou fazer a comida aqui. sem quinta ponte eu chamo vocês. Alguém mais vai fazer alguma coisa? Ah, você ganhou um ponto com a Meiko, espectro. depois de falar com com o Xelolo e ajudar ela com a Flash, vou falar no Yelmo lá. E eu, precisa de uma mãozinha aí? eu pego o Jesus, o que ele dá para fazer? Olha, você vê aí, tipo, um esquema, sabe, rabiscado na Caso da Caravana com nomes e ligações, sabe, um diagrama de crimes. O que é isso, Helmer? Regrava o nome, seu nome. É algo. Ah, meu nome é Hergaval. Bem, eu estou investigando, estou juntando, aglutinando, relacionando as informações que temos sobre inimigos de vocês, da River Hunners e a Frozen Shadows. Bem, veja aqui, ele aponta na lousa dele. Aparentemente, existia uma espada chamada Sui Shen, que foi roubada de um homem chamado esqueci o nome, desgraçado, Fins Naewald. E essa espada, segundo o que vocês disseram, foi roubada por um pequeno senhor de terras, conhecido como Zig Canelas Longas. E esse é a Zig Canelas Longas. Além de roubar a espada, também foi a mesma pessoa que raptou o o o o guia, o tal de Ulf Ganor. Bem, essa pessoa, aparentemente, tem ligações fortes com a com a com a Frozen Shadows. Mas, ele está morto. Ou assim, vocês me dizem. Ah, que dá pra entender. Bem, estou pensando, e que tipo de inimigo vocês podem encontrar dentro daquele forte? Um possível inimigo, ele aponta, assim, pra, digamos assim, pro topo da diagrama dele, é a líder da Himmer Hunners, que é uma mercadora muito conhecida aqui em Caosgaard, conhecida como Thorborg Silver's Core. Se ela for a líder também dos Night Shadows, ela deve ser uma guerreira formidável. Afinal, ninguém consegue se manter no topo de uma organização de ninjas sem ser uma guerreira formidável. Dizem mesmo que ela tem até mesmo ligações com o próprio Lenorm King aqui de Caosgaard. Se a influência dos Frozen Shadows chegou até o Lenorm King daqui, bem, é preocupante. Ele tem um exército enorme à sua disposição que pode nos caçar. Bom, é só a gente dar conta dela se realmente for ela a responsável por isso. Bem, o que mais você acha que tem lá dentro? Você acha que teria mais ninjas daqueles que encontraram a gente lá? Certamente. Ninjas, eles devem estar numa organização grande de ninjas lá dentro. Eles fazem muito super... Então devem estar mais ninjas lá dentro, sim. Tanto ninjas comuns quanto aqueles ninjas pássaros que vocês enfrentaram lá fora. Além disso, acredito que eles devem ter alguma espécie de... Como eu posso dizer? Dos crimes que eu investiguei aqui em Caosgaard, eu via sobre ações impossíveis que eram realizadas. pessoas que entravam em locais completamente protegidos e saíam sem ser notados. Assassinatos completamente discretos. Coisas que, por melhor que aqueles ninjas fossem, não seriam capazes de fazer. Acho que deve ter talvez um ninja master lá dentro. Uau! Será que ele é passarinho também? Aí eu já não sei dizer. Mas deve ser um ninja muito formidável comparado aos que vocês enfrentaram. Bem, fora isso, tem aquela mulher que nos atacou. Aquela sniper que atacou vocês enquanto fugiam da guilda. Ela disse que ela foi contratada por um homem, lembra? Sim, falando nisso, cadê ela? Já era que eu estou voltando, viu? Bem, aparentemente ela não voltou. O homem que ela disse que a contratou era Jorgen, o Jorgen X ou Jorgen o Machado. Ele deve ser um guerreiro formidável também, provavelmente. E por fim, bem, se lá for realmente o escondejo final dos Forge and Shadows, eles devem ter todo o pessoal deles lá dentro. Deve ser vários inimigos diferentes, vários poderosos. Você vai com a gente amanhã lá? Bem, por que eu não iria? afinal de contas, ela deve ter muitas coisas para serem investigadas. Vai ser legal estar você com a gente também. É algo. Bem, e por fim, tem mais alguém. Ele aponta para um outro círculo no diagrama dele, né? O Corvo. Corvo sangrento. Ele vem dando um trabalho que precisa de algum tempo, certo? Aquele corvo com aquela marca vermelha? Exato. O que tem demais, né? Bem, ele parece ser um corvo um tanto quanto extraordinário. Certamente ele está em algum movimento como se fossem Shadows e deve estar lá também. Bom, não importa o que tenha que ter aqui lá, tipo, a gente só precisa tirar a cor. Bem, se for o convidado eu irei com vocês. Tem muita coisa a investigar lá. Com mim, vamos todos. A chave o que é isso aí. Ela parece alguém habilidosa, muito habilidosa com arcos e flechas. Beleza. Ela é bastante. Alguém vai querer fazer mais alguma coisa? Tá, a Zanda Luri sentada aí dentro da casa dela, né? Tipo, é a casa que a Koya ficava. Você deve estar vendo várias as coisinhas da Koya espalhadas aí. Sabe aqueles apetrechos de vó que tem, sabe? Aqueles enfeites. Estão todos espalhados aí pela casa bem empoeirados e você está aí na carruagem da Koya olhando tudo isso. Não ficou pista nenhuma de nada, né? Da Koya? Eles viram eles pegando a Koya. Eles viram os enchentes pegando ela. mas ela tinha feito umas jogadas com o com o Herodek que ela falou que estavam preocupantes. Não sei se ela deixou alguma coisa anotada ou não. A mesa dela está aí. A mesa dela do Herodek que está colocada. Dá para tentar entender alguma coisa? Tem alguma coisa escrita, sei lá? Escrita não. Tem apenas as cartas colocadas aí. Mas, tipo, você vê uma carta que agora se eu tentar encontrar eu não vou encontrar. Deixa eu ver. Herodek se eles têm nomes. Ah, tem. Tem sim. ó, você vê se eu clicar que funciona. O que eu faço para pegar essa carta específica? Shuffle. Como é que eu pego uma carta específica? Cara, eu odeio esquema de cartas aqui do Rol20. Podia ser melhor. Aham. Bem, você vê uma carta aí que é o o The Foreign Trader, basicamente. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu puxar para cá, vai. Não, não vai. O The Foreign Trader está aí. Você vê também uma carta que simboliza duas caras, sabe? Eu não sei qual carta que é essa agora, de cabeça. Se alguém souber. Ah, The Twin está aí também. Meio que mostrando coisas que poderiam ter lá e tal. Essa aí foi a carta que criou vários clones do... É, foi. Então, tem uma jogada de cartas aí e tal. E pelo que você conhece de Herald Deck, parece basicamente em maior orgulho, sabe? Basicamente, alguma coisa vai acontecer e tal. Tem um pouco de previsão do que pode ter lá na casa. Então, tem The Twin, The Foreign Trader, entre outras coisas. E quando você está aí olhando, uma criatura entra pela janela da carruagem. Espive. Olá, senhorita Zandaluri. Olá, Espive. Por favor, não faça bagunça aqui no Coisa da Coelho. Ela vai voltar. Ela não vai gostar se ela vê bagunçada. Ela senta-se na mesa. É muito triste que um dos mestres vai embora, não é mesmo? Nem me fale. O meu mestre morreu. Eu não sabia que você tinha tido um mestre. Sim, eu tinha um mestre. Era um carbo de Desna. assim como a senhorita Coia. A gente vai trazer ela de volta. Eu prometi para a mãe dela que eu tomasse conta dela. Ela e a Coia foram as duas únicas pessoas que tomaram conta de mim, sabia? Depois que meu pai morreu. E, depois que o meu mestre morreu, eu fiquei meio perdida. Até que eu encontrei um templo de Desna. E eu achei que era uma mensagem de Desna para que eu devia ficar lá e proteger seu templo. Até que eles apareceram e me encheram de lá. Eu estou em dúvida contra vocês, sabe? Vocês eram estranhos, como eu posso dizer. É, eu sei o que você está querendo dizer. Mas, a senhorita Coia, ela era muito legal. Ela é igual ao meu mestre de algumas maneiras. Deve ser alguma coisa de clérigo de Desna. Talvez. a gente vai trazer ela de volta. Eu tinha um pouco de esperança de que, eventualmente, a senhorita corre imediatácea para ser o meu mestre. Eu acho que você devia aguardar para dizer isso para ela quando ela voltasse, sabe? Acho que ela vai ficar feliz. Eu espero que ela volte. O meu mestre nunca voltou. E o seu mestre não tinha um grupo que nem a gente olhando por ele. Eu acho que ela vai ficar feliz. Eu espero que ela volte. assim eu espero. Eu posso dormir aqui, senhorita Zandaluri? Quê? Eu posso dormir aqui com você, senhorita Zandaluri? Pode, mas nada de ficar roncando na minha cara. O Ioro já falou que você faz isso. Ela já mentira dele. É mentira dele. Ele que ronca. Olha só, ela está aí uma coisa que eu nunca ouvi. Eu vou te dar uma agulha para você colocar na boca dele a próxima vez que ele fizer isso. pode deixar. Eu farei. E ela se aninha assim no seu colo tipo um gato basicamente. E você ganha o ponto com ela. Com a espirma. Ai meu Deus. Ai, como eu não tenho dignidade. Beleza. Mariana, você fica se esforçando demais para ter um personagem com dignidade. Só que o universo está te dando um sinal. O universo está me dando um sinal, na verdade. As coisas só funcionam quando eu sou que nem a Adora. Exatamente. Beleza. Alguém quer falar com alguém? Pensando de falar todo nervoso mexendo nos papéis. A Kedra está sentada afiando a espada e a Uxaka está olhando para o horizonte meio sensativa. Eu sou só trilha sonora. Ah, eu vou falar com a Uxaka então. Ninguém fala com ela, tadinho. Aí você chega lá, ela nem olha para você, mas ela fala Olá, senhor espectro. Olá, Uxaka. Como você está se sentindo? Ah, como eu posso dizer? Eu acho que eu escolhi a profissão errada. É mesmo? Qual profissão você acha que deveria ter escolhido? Qual que é uma menos guia? Ser guia é muito perigoso. Ah, a vida é uma caixinha de surpresas. Bem, não te contei, mas o Uff, ele é meio que meu irmão. Meio que seu irmão? É, não de verdade. Ele apenas cresceu junto comigo. Meu pai adotou ele quando ele era um jovem garoto. Bom, às vezes os laços de sentimentos são mais fortes que os laços de sangue. Com certeza. O Uff me salvou minha vida algumas vezes. Não se preocupe, nós vamos resgatá-lo também. Vamos servir vocês dois. Bem, e assim que resgatar, eu dar um oi para ele, eu vou embora de Caos Guard nunca mais para aqui. Esse lugar é muito perigoso. Você realmente se resente de ser uma guia? O meu pai era um guia. Até que um dia, um mercador, um desses mercadores ricos aí de Caos Guard, contratou ele para fazer uma perigosa trilha para chegar até a nossa distante Chantia, passando pelo Paf de Angaiê. O que vocês querem passar agora, sabe? Naquela época, existiam poucos guias que faziam esse caminho. O meu pai era um dos que faziam isso. Aí, ele voltou meu pai, mandou uma pequena escolta de guardas com suas mercadorias e passado um ano, o meu pai não voltou. Simplesmente desapareceu. Bem, esse mercador aí achou que meu pai tinha roubado a carga dele e matado os homens dele. Sabe o que ele fez? Nos cobrou o Arigil. Mas é claro, eu e o Ulf não tínhamos como pagar. Eram os pobres, eram apenas guias sem muito dinheiro. Então, ele obrigou o Ulf a ir até a caravana e encontrar o meu pai e trazê-lo de volta para cá para que o Ulf fizesse isso para não fugisse como o meu pai fez, ele me prendeu. E não foi um aprisionamento normal, ele apenas me deixou presa num pelourinho na frente da casa dele durante muito tempo. Eu sempre vivi graças às migalhas que as pessoas da rua me passavam. Acontece que o Ulf foi até esse caminho de aganhei e encontrou a caravana desse mercador e todos mortos. Um urso, algo assim, comeu todo mundo, o meu pai, inclusive. o Ulf voltou para a Kaosgaard com as evidências de que isso tinha acontecido e confrontou esse mercador. Ele não perguntou do Ulf, não, ele queria matar todo mundo. Bem, o Ulf, digamos que ele não é exatamente conhecido por ser do bom temperamento. Ele matou o mercador ali na frente de todo mundo e me libertou. Confesso que durante algum tempo eu imaginei que os outros tentaram fazer um bloodfield contra a gente mas ninguém gostava muito daquele mercador. A verdade é essa. Todo mundo sabia o que ele tinha feito comigo, me aprisionado e tudo mais e aparentemente que o Ulf foi foi justo afinal de contas ele cumpriu o combinado. Desde então, depois de ter matado esse mercador, o Ulf não conseguiria um emprego decente aqui em causa. E agora ele é raptado e sabe só o que estão fazendo com ele. Sinceridade. Segurando isso, eu vou embora. Sei lá, virar jardineira, qualquer coisa assim. O que você realmente gostaria de fazer? O que você mais pensa em ser? Bem, confesso que eu nunca pensei em alguma coisa de fugir de um guia. Eu nasci guia, meu pai era guia, minha família chamava de guia, mas ser um guia em Kaosgard é muito perigoso. Olha pra Kelda com um pouco de desconfiança. Esses Ulf, eles são muito violentos. Você confia em nós? Bem, até agora vocês nem bateram. É um bom começo. E se você fizesse seu trabalho de guia com a gente? Se fazer parte da nossa caravana? você e o... o seu meio irmão. Isso pode dar certo. Isso realmente pode dar certo. E vocês vão para onde mesmo? Nós vamos para Mincai? Ah, sim. Do outro lado do caminho de Agamiei. É, eu acho que eu posso embarcar com vocês. Pode ser interessante. para ter certeza que aqui nós vamos tratar vocês dois como amigos e não só como dois guias que contatamos para fazer o trabalho. Aqui todo mundo é um grupo muito unido. Ok. Se você realmente aceita, seja bem-vinda nessa caravana. parece justo. Muito obrigado, senhor Spect. E você ganhou um ponto com a Uxsaka? Ah, peraí que não existe Uxsaka aqui. Perfeito. É, não tem Uxsaka na tabela. Uxsaka. Beleza. Tem a Kjeldra e o Sandro. Alguém vai querer falar com eles? Não precisa falar que todo mundo não quiser, viu, gente? Todo mundo precisa. Você tem qual com a sua carisma inicial? O meu... 3. É, ele começou em 2, agora está em 3, porque eu peguei o... já estou com coisa para carisma. Tá. Beleza. Alguém vai querer falar com mais alguém? Eu vou falar. Ou... Vou falar com o Jacó. O Jacó não fala. Jacó, ele é... Jacó é aquelas falas de NPC... Sempre fala a mesma coisa. Tipo, a comida está gostosa, sabe? Sempre fala a mesma coisa. Eu falo de novo. Hum, a comida está gostosa. Eu falo a mesma coisa. Eternamente. Droga. Eu vou testando todos os NPCs com isso. Só os que tem coisa na cabeça falam. Essa não fala nada. Mas, Rafael, você fica com um e com o outro. Vamos formar a reputação aqui. Tá, você prefere que é? Hum... Eu posso falar com o Sandro. Tipo, eu já queria meu rival. O Vernad não quer falar com a Kel do jeito nenhum. Vendo que eu falo com ninguém. Então, eu não falo com a Kel Beleza. Você chega na Kel e ela está lá afiando a espada dela. E eu? Olá! Você que gosta de bater em samurais, né? Não, exatamente. Gosta em samurais também? Bem, eu acho que eu nunca já tenho ninja na minha vida. Eu acho que é só daquele dia que eu bati no ninja. No barco. Foi muito estranho, aquele dia. Então, sabe como é? Tem mais ninjas lá naquela caverna. Gostaria de cojete? Bem, se convidarem, é claro que eu vou. Nunca dispensei uma boa luta. Mas eu estou... Mas também tem tropa? Vai chamar agora a Spive, o cavalo, o Elmo? Na verdade, a ideia é convidar uma pessoa para ir, basicamente, sabe? Alguém, vocês podem levar uma pessoa só. Porque se vocês levarem todo mundo, não tem caravana. Aí você está com a caravana e acabou, né? Mas pode levar uma pessoa. Vai todo mundo, manda as cozinheiras lá. Dá um like para elas. Ela esconde garçom durante o combate, não sei, não sei, então vai. Faz uma coxinha. A gente invade as escadas com os cartes, né? com os carros. Aí, então. Se vocês quiserem que eu vou com vocês, eu vou com vocês. Não tenho problema em enfrentar uma luta. Não fujo de uma briga. Mas, Kjeld, o que você está achando da gente? Tipo, você está gostando de participar da Kragun? Vocês são interessantes, vocês parecem fortes, eu gosto de virar pessoas fortes. Aquele cara ali, ela conta para o Vaynerd, ele parece ser bom no lutar com espadas. Qualquer dia desses eu vou desafiá-lo novamente. Dessa vez eu vencer. Por que você não vai lá falar com ele? Aparentemente, vocês têm bastante com um. Bem, e ele está ocupado tocando flauta, e eu estou ocupado mexendo na minha espada. Cada um tem suas prioridades. Ah, vai lá, ele gosta de você, vai. É verdade isso? Está ficando vermelho. Ora, vocês estão sempre juntos, e... não vim ele desafiar mais ninguém aqui na caravana. Foi eu que desafiei ele. Não vi você desafiar mais ninguém aqui na caravana. Eu te desafio então para o combate de espadas, Yori? What? Lá saca a espada dela ali. Cadê o barulhinho da exclamação do Metal Gear? Pode ser daqui a alguns anos? Covarde. Ela guarda a espada. Viu? O Vened não teria recusado. Eu acho que você deveria ficar lá mais perto dele. Tipo, ele vai gostar de ter você perto ouvindo a música dele. Pode ficar o Fiona lá mesmo. com licença, então. Ela se levanta, vai até você, Vaynerd, e diz, Ei, Vaynerd! Eu olho lá. Isso pode soar tanto quanto estranho. Quer que eu afie a sua espada? Olha, pelo menos alguém está pegando alguém nessa caravana. Com respeito, nem gripe pega. Eu fico feliz que você está tão bem com a Speedy, né? E ela pega e começa a... a... Tipo... Rápido! Abra um fanfiction.net Eu já publiquei um fanfiction de recente. E ela está lá... Logo shipping! E ela está lá, fofiando a sua espada e tal. E ela começa perguntando essa espada aqui é muito diferente das que usamos aqui em Chaos Guard. O título é Viking vs Samurai, tá bem? Essa espada aqui é muito diferente das que usamos em Chaos Guard. lá de onde você ou o seu espírito ou essa coisa estranha onde você vem. Como são os guerreiros lá? Pode me contar? Na verdade, eu não faço a menor ideia. O tiozinho do espírito aqui não está conversando muito. Alguma coisa sobre vacas e desonra. vacas. Não, eu não matei nada. Eu só estou dizendo o que ele está dizendo. O que eu acho que ele está dizendo. Bem, vou lhe contar a história da minha espada. E ela começa a contar algumas histórias Vikings para você. De saques e de ataques e tudo mais. E quando ela terminando de contar, ela pergunta tem alguma grande história, alguma grande saga do seu povo para conversar comigo? Espera que eu acho que eu não tenho não. Eu era só porcaria de um gladiador até que me deixaram fugir. E o que tipo de inimigo enfrentou como gladiador? Leões? Tigres? Arpias? Homens? Kirchir? Conte-me dos seus combates. Eu gosto de histórias de combate. Eu começo a descrever umas lutas de arena que rolavam em Egorion. Ela ouve assim. E como umas pessoas eram sacrificadas para Asmodeus e outros e outros dévils. E ela fica assim ela não fica tão horrorizada com sacrifícios não. Não dizem que eles faziam isso também no passado. Hoje em dia eles não fazem mais não. A maioria deles. Mas ela meio que começa a compartilhar histórias de combate com você ouvindo suas histórias e contando contando histórias com você. Histórias de combate. Você ganhou um ponto com a Keldra. E tem o Sandro. Ela falou com ele, Spectro. Não vou. E você percebe que ele está lá escrevendo o papel mexendo coisas anotando mexendo caixas Ah, Spectro quer me ajudar aqui? Parece que você está todo afobado aí. Sim, sim. Eu estou trabalhando com as coisas da caravana, sabe? Tentando preparar as coisas esse tipo de coisa. Produção, alimentos, estoque, trilhas, tudo isso. É sempre uma boa ideia manter a cabeça ocupada. Pelo menos eu posso fazer alguma coisa em que me sinta útil, sabe? Não sei o que fazer com a minha mãe raptada. Eu não sou um herói como vocês. Eu sou apenas um burocrata. O mundo também precisa dos seus burocratas. Bem... Talvez nem tantos. Mas precisamos de você. Quando o som é raptado o que um burocrata pode fazer? Nada. Ora, não é verdade. Se você não consegue fazer algo por conta própria, você pede aos seus amigos para que te ajudem. e é para isso que estamos aqui. Eu gostaria de poder cobrar um pouco da minha coragem de quando eu era mais jovem. Poder sair por aí e me aventurar. Poder ajudar a resgatar minha mãe, se for caso. O Sandro, ele é meio... Deve ter quase 40 anos. Ele não é tão jovem assim, tá? Fala isso quando você estiver chegando perto de 40. Ele é um moço. O moço sim está na flor da idade. É que perto dos NPCs ele é um dos mais velhos aqui. Ele só perto que é Elfa e Pacoia, né? A galera é tudo jovem. E ele já está na na meia-idade. Olha, não é falta de de coragem que te impede. Você já tem um caminho traçado de dedicar a sua caravana. É claro que vai ser difícil você de repente criar habilidade pra fazer uma missão tão arriscada. Mas é o que eu me disse. Você não precisa ficar preocupado com isso nem sentir culpado ou impotente. Você tem essas habilidades. Você tem essas habilidades. Você tem o seu caminho pra seguir. Se você é um burocrata faça que um burocrata tenha de melhor sabe de melhor mais de outras pessoas fazerem o serviço sujo. A verdade é que eu gostaria de ir com vocês. Será que teria como ir com vocês tentar ajudar a minha mãe? Olha eu tenho certeza que todos pensam assim de querer me salvar a coia. Acredito que se possível todos iriam mas se todos forem vamos acabar abandonando a caravana e se todos abandonarem a caravana pra onde vamos voltar quando trouxermos a coia de volta. Não estou dizendo que você não deve ir ou que você não vai ajudar coisa do tipo. Mas cada um tem o seu papel que sabe fazer melhor. Eu acho que você é um ótimo líder de caravana. deixa que nós nos arriscamos trazer a coia e você manter a caravana segura pra quando a gente chegar. Talvez com alguns inimigos no encalço. Bem caso eu ache que podem precisar de minha ajuda podem me chamar. Eu darei melhor de mim lá. Tenho certeza que sim. nesse momento você resolve ensininhos. Blim, 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 blim. A comida está pronta. O que foi? Você fez blim, blim e o Yorissal correndo. Que bom que é comida. Eu achei que foi puta merda. Tanto no ataque noturno. Caralho. A comida está pronta. A comida está pronta. Daí estão as cozinheiras aqui preparando uma mesa e colocando pão, sopa, algum suco. Não era muito não posso dizer. O meu irmão chegou. Ei, Laiar. Gente, só um segundo aí. Para a transmissão. A gente já volta. Vou pausar aqui. Oi? Coitado. 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 Voltei, foi rápido Todo mundo aqui, alguém saiu? Não, acho que eu vou pausar a transmissão Tá, tá Só ligar de novo, Fael Bem, voltou aqui Bem, voltando então, e tocou o sininho Blam, blam, blam Você é o microfone da boca? Fael, fala o microfone Você tá longe, Fael Você tá longe do microfone Tá, voltei Não, eu falo com o Xalelu Ei Xalelu, eu acho que a Kelda gosta do Vayner E eu com isso? Ela perguntou Ih, eu acho que o Tio Spectro gosta do Amaco De quem você gosta, Xalelu? Havia um feiticeiro uma vez Mas ele não veio dar bola pra mim É sério isso? Não, pera, qual é o feiticeiro? Ele era um feiticeiro que tinha muito sucesso com as garotas Mas ele nunca tem contado comigo Não sei porquê Ah, ele devia ser uma boa Revelações aqui Olha cara, melhor argumento ever Beleza, então Todo mundo vai comer? Alguém não vai querer comer? Vai comer, né? Então as pessoas se reúnem aqui pra comer Agora eu vou escolher alguém aleatoriamente Entre os jogadores Oh shit, poison Not again, not again E essa pessoa é o Iori Oh fuck Que que era? E você tá aí comendo Né, o ensopado Não tá muito... O que eu posso dizer? Não tá muito chique, mas tá gostoso O pessoal fez milagre aí com os... Com os alimentos simples Aí você pega assim um pedaço de carne No meio do ensopado e come, né? E um... Só que eu posso, isso voa, né? Qualquer coisa assim Aí você rola a fortitude, fala Peraí que... Vamos lá Caralho Quanto rolou? Quanto não rolou ainda? Foi vinte aqui mesmo Cara, você percebe que o comentário tá com gosto estranho? Mas só isso Você não nota mais nada de diferença Ninjas botaram secret seasonings Na nossa comida, né? Eles vieram e jogaram temperos ninjas e foram embora Pô, esse negócio é tão legal Fazer a pessoa sufocar E aí você passou Posso falar de novo Pode... Não, você passou Você nem notou a diferença Pode ganhar em 1.200 XP aí Caralho Quanto XP que ele ganhou? 1.200 né? 1.200 né? Porque o tempo inteiro não tá pra ele 1.200 XP A EFAEL A EFAEL E vocês comem Depois disso vocês voltam para os carros e dormem E vocês acordam no dia seguinte Eu sou um minutinho Aparentemente Aparentemente o Stefan acordou Eu acho que o Vênor de para de tocar a flauta dele Na hora de dormir Parece um minuto E vocês dormem E no dia seguinte vocês acordam Estão prontos para embarcar, né? Para continuar no centro de vocês Não sei se vocês vão fazer Vocês vão voltar ao local lá A gente tá full de novo? Oi? A gente tá full? Sim, estão full Vocês dormiram a noite inteira Foi tranquilo Tá E os NPCs estão querendo saber quem vocês vão levar A Meiko quer ir A Xalilu quer ir O Sandro quer ir Deixa eles verem e a gente fica aqui A Kelda topa aí também Só o que saca aqui não Porque ela é medrosa A Speed também nos ofereceu para ir Porque ela é medrosa também E o Hagerval também se eu faço para ir O Hagerval não é tipo equipamento? Tudo bem, o Hagerval pode ir de graça Desculpa aí Eu voto na gente levar a pessoa com mais Perception O que que eu perdi aí? Os NPCs estão querendo me... Sabe eu escolher Pokémon? Vocês podem escolher um dos Pokémons aí para ir com vocês Como é que a gente vai fazer tipo uma votação? Cada um escolhe o seu, vai lá Não, não é assim que funciona Aí a Xalilu fala Eu levo com vocês, eu sou a mais experiente do grupo Exatamente, você me ajuda Eu voto pela Xalilu Eu voto pela Xalilu A Xalilu olha para você A Xalilu olha para a Xalilu Aquela cara assim tipo Mas hein? Talvez eu não queira mais ir A Xalilu olha para a Xalilu Ah, vão a merda vocês então A Xalilu fala Leve-me com vocês, eu quero mostrar que posso ser o tipo a caravana O Sandro fala Bem, eu sei que eu sou transburocrata, mas é minha mãe Não mexem com a mãe das pessoas, eu quero ir E a quiada não fala nada Eu só quero ir, porque eu gosto de bacanas pessoas A Speeve fala A Speeve não falou nada, ela está delitada na cama ainda Ela meio cabisbaixa Ufa! Você está quase falando, não é Mariana? Worth it Quase Quase Bem, quem vocês vão levar dos 4 NPCs? Mas eu gosto de todos Eu vou votar pela Xalilu Ela é minha irmã, eu voto nela também A Kelda deu um passo para frente, ela vai ser Nossa, estou percebendo uma pessoa errada, peraí Xalilu dois passos para frente Xalilu então O Stefan e o Vayner ainda podem votar no Amigo E aí empata E eu voto que me nega da Speeve Eu estou esperando o Vayner de votar Eu estou fingindo que eu nem sei que existe votação Na toa, eu não acho que a Amigo deveria ir, ela tem que ficar, eu acho melhor ela ficar por aqui Sim, e inclusive porque tipo, o nosso objetivo é trazer a Kelda bem de volta, eu acho que a Xalilu é mais primitiva A Koia Exatamente Se eu for com vocês eu volto bem também, pode ficar tranquilo Ah, a Kelda falou Olha, vocês tem que, você tem que lembrar também que, bom, a gente já foi lá uma vez e já voltou Talvez eles queiram atacar a caravana Então a gente vai precisar também de um time que fique aqui A gente não vai poder levar todo mundo Eu posso ficar Eu estou segurando a cabeça do Iorio debaixo do meu sovaco Tá bom, eu sei que vocês me amam, eu vou então Eu já fiquei impaciente com tudo isso Eu aponto Falou Kelda, vem Xalilu, segura o forte A Kelda vai assim I was the chosen one O samurai falou Isso vai para fanfiction também Tá rolando aí um favoritismo aí, depois de ter roado a fiação de espada Mariana vai receber uma visita de um certo feiticeiro Que vai ajudar ela a escrever Histórias Herodes E ele novamente vai ignorar a A Xalilu Se eu não me engano, quando ele era um Ainda um pobre jogador de nível 1, sabe? Níveis baixos, ele tinha medo da Xalilu O nível subiu, mas a coragem não, basicamente É... O respeito ficou, a primeira impressão Beleza, e vocês botam o pé na estrada e vão andando em direção à Ravens Eu só falo principalmente para a Meiko, né? Tome cuidado e cuide bem da caravana Pode deixar E fiquem sempre prontos para qualquer perigo Pode deixar, ela canta alguma musiquinha de... algum desenho animado, sabe? Sempre pronto para proteger, contra o perigo e tal Tipo... Tão Nugos Aventureiros Tic-Tec, qualquer coisa assim E vocês vão Beleza Preparam a magia de vocês para preparar a magia e tal, né? Todas essas questões Tá tudo certo aí já, né? Já Certo E eu fiz aqui? Onde eu fiz isso? Pode ser aqui E vocês estão andando aí, felizes, alegres e sorridentes Em direção ao Forte Ah, eu só comento com eles Só para garantir Life Link em todo mundo, inclusive A Kelda Ah, quiser refazer alguma proteção Cara, agora você pode ficar paralisado o que você quiser Com tanto que esse negócio esteja ativo Eu só comento com eles, tipo Com o que a Chalelo tinha comentado E o... O Elmo também Sobre... A possibilidade de existir passagens secretas Que não sejam necessariamente Sobre a porta da frente E sobre os inimigos que o... Que o... Esqueci o nome Que o Elmo lá Disse que poderiam existir lá dentro Só um segundo Só um segundo Tipo, o caminho é mais ou menos parecido com esse... Uma trilha entre pedras quebradas, né? Tipo, cocheiros quebrados Uma área bem... Pedregosa, cheia de falhas, né? E meio pantanosa Tem regiões mais densas, pantanos, regiões menos densas Estão passando aí por uma... Por uma dessas regiões aí Parecido com essa questão aí Quando... Talvez você perceba alguma coisa Talvez não Talvez seja tarde demais Para não perceber essa coisa De novo? Agora eu estou paralisado Eu perdi meus poderes Meus superpoderes Só tenho que pegar a criatura ali Que eu não peguei Aqui, pronto Vamos lá Vamos colar a stealth da coisa Olha o Perception de vocês Fit Kelda Zandaluri percebeu Zandaluri Ok, vamos rolar a Kelda mais difícil que ela perceba Só para... Vai, a Kelda percebe, vai Eu acho que tem que tomar o vídeo no dado Para perceber Talvez nem isso Enrolei aqui a Perception da Kelda Quando ela fala Eu falo para você Não, ela não percebeu Você vê Escondido Atrás De um... Desse mato aqui, né? Essa pessoa aqui, ó E... Ah, eu estou no ler errado Esse mato aqui Você vê Essa pessoa escondida ali atrás Essa da Luri Cadê a desgraçada? Eu não estou vendo Estou procurando a imagem Aqui Nem o Kai está vendo ela Uau Você é ninja É... Eu falo para as pessoas Ninja at 3 o'clock Beleza Rola a iniciativa Esse turno só abre a ninja E as andalúdicas E as andalúdicas Ela está sozinha? Está sozinha Está sozinha Ela é perigosa, hein? Ai, tá Ela tem mais pão de vida Beleza, você é a primeira agenda da Luri Grava todas as frechas nela Grava todas as frechas nela Eu vi para as pessoas Alguém aí tem Speak with Dad? Daí eu gravo todas as frechas nela Só pode fazer um tiro porque é sendo surpresa Mas pode atirar Ah, deu Não está funcionando o botão Vou ter que rolar direto da ficha Espera aí Espera aí que eu resolvo, eu acho Pronto, resolvi Vou de novo Caralho, você não acredita Você confirmou Caralho? O dano foi 20... É que é humano, né? Espera aí É humano E eu acho que está no negócio dos... Não, não está Não está no point blank Ela tomou mais 8 só de sumano Não, mais 8 não Mais 12 só de sumano Mais 12 33 de dano Cara... Aquela flecha pegou no ombro Ela atravessou o ombro Ficou meio... Ela ia pular para cima da gente Ela tomou uma flechada Escondeu, vai embora Deixa eu ver qual é a moral dela Tem chance, viu? Tem chance Eu falei que alguém ia precisar de Speak with Dad Tem um Google, eu não sou muito boa atirando não Agora falou que é a gente Deixa eu olhar aqui Qual que é a... Cadê a ficha desgraçada? Aqui De repente a gente olha para o mato A Zandaluri está atirando A gente acha um coelho morto lá Beleza Tipo... Ela junta as mãos na frente assim Faz alguns... 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 Alguns sinais na mão Faz um jovem no jutsu E faz um... Kageboshi no jutsu E tem 3... Cópias... De sombra dela Eu achei que ia evitar a flecha virando um toquinho de madeira Calarim no jutsu Então ela puxa Ela queria clones dela E... Qual do turno? Começa a gente de novo Você é a primeira Zandaluri Aí você atira 3 flash 1 em cada clone Eu não... Consegui me clicar Tá, vou fazer um full ataque, beleza? Beleza Beleza Eu acho que você acertou só o segundo ataque Que é o 27 Ela tem mais qual É o ser humano Ah, é verdade Tem mais um que tá no point blank também Você acertou tudo Então não tá no point blank Eu acho Você acertou tudo Então, primeiro ataque Acertou o primeiro ataque Segundo ataque Caralho! Acertou o segundo ataque Você errou o terceiro ataque Então você dá 3 flechadas Duas caem sangue numa 3 e 12 de dano Tia, a gente deixa você se render Se você quiser Ainda dá tempo Ela olha assim Meio indivinada com isso E... Vira como assim e desaparece Eu nem se rendeu Eu não falei fugir A gente perdeu alguma coisa Aconteceu alguma coisa? Tinha um ninja nos rushes? Uma ninja Nossa, eu não vi nada Ah, você tá fazendo só pra vocês virem, vai Fica tranquilo, Spectro Eu tô andando com uma... Uma... Vial daquele poison Quando precisar A gente precisar que você veja alguma coisa Eu te peto com ele em você Mas você deixa tão mais... Você deixa tão mais seguro com perto de você Akelda chega em você Não precisa contra-vontagem da Luri A... A Shalilu não está aqui Não tinha nenhuma ninja ali Eu não vi nada Viu? E é por isso que eu queria trazer a Shalilu A Shalilu ia ter visto Só que ela não ia ter atirado E eu ia poder esfregar isso na cara dela Agora eu não posso Agora eu só tenho uma viking Obrigada, Vaynerd Espero que a sua espada esteja bem afiada Invejoso E depois desse combate muito difícil que vocês tiveram contra a ninja Sério, cara? Pra acontecer alguma coisa? Essa mesma mulher que eu tenho que ter O crítico no começo matou Basicamente Acabou com ela Ela podia dar tanto dano em vocês Mas... Mas ela estava sozinha Como é que ela vem sozinha Contra um grupo de 5 pessoas? A ideia dela era matar uma pessoa e fugir Um sneak ataque Full Hell Jackson Se trocar alguém Por acaso a pessoa como foi ela Ela fugiu A ideia dela era dar um full ataque Com full death blows em algum de vocês Basicamente Ninja, monkey Só que tipo Ela tomou um fucking crítico no meu YouTube Acabou com a vida dela Rapidamente Melhor... 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 Melhor viver para lutar mais tarde Afinal de quando você não é ninja Ela não é samurai? Ou ressona o conceito E vocês chegam Finalmente Na No lugar que vocês estavam no dia anterior Que amém que apareceu Aqui eu cliquei errado Estou colocando vocês Agora vocês vão começar a ver Aqui em cima Vocês veem? Falta o espectro E falta a Aliada Alguma chance de a gente achar uma passagem secreta? Não sei Eu só falo pro pessoal Talvez exista alguma entrada O que vocês veem aí Nesse local O que vocês estão vendo aí Nesse local Basicamente é Um paredão de pedras Com uma escada precária de madeira Levando até o meio dele E no meio dele tem uma Um Long Hall Viking Um Salão Viking E do lado desse Long Hall Tem uma torre De madeira Um pouco mais alta Que o Long Hall E é o que vocês veem aí A carcaça do bicho está aí A carcaça do bicho está aí ainda Tá Mas o corpo dos ninjas não estão mais aí Mas a carcaça dos Eles estão sim Tá O que vocês fazem? Eu vou pra trás da zona lula Outro motivo pelo qual eu queria que a chaleza não viesse Vamos ter que subir isso daí de novo? Aham Dessa vez eu estou preparado com um pouco mais de poder de fogo Porque eu me unia ao espírito do fogo Ha ha Beleza E qual é a marcha ordem de vocês? Quem vai na frente? Atrás? Aqui é o do mar Eu posso ir na frente Vocês querem que eu vá na frente de novo? Afinal se tiver uma vez Eu estou com o veneno aqui Eu vou logo atrás de você Afinal se tiver uma vez para o gigante Precisa notar outro emboscado Ô Iori Não tem uma armadura arcana para emprestar não? Ele não vai devolver Olha Não Ele não vai devolver porque ele não tem inteligência para pegar o primeiro nível de mago Você devia ter falado isso ontem, Vaynerd Eu não uso essas coisas porque isso não faz diferença Eu não sei nem do que vocês estão falando Eu posso ir na frente fazendo scout Deixa que eu vou Então eu vou atrás Para vigiar nossas costas Ou pelo menos se é a primeira a morrer Se eu ficar paralisado eu ainda consigo tomar o dano de vocês Eu já percebi isso da outra vez Pode ser em qualquer lugar Pode ser mesmo Spectre na frente Quem vai atrás dele? Eu venho junto Ah tá Agora entendi A escada começa aqui Sim Ela sobe aqui Sobe aqui Exatamente Eu vou por último Eu vou no meio É Eu vou depois de ver A Kelda falou Eu estou por último Tá bom? Estou por último Acho que não chegou, Kai Bem, vocês sobem Até aqui vocês veem aquele buraco na parede Direito Ninho, né? Ninho não é exatamente um ninho É um Vesteiro E ela continua subindo na verdade A escada tem acho que uns seis Seis, sete níveis aí De subir Até que vocês chegam no que parece ser A parte final do nível Vamos transportar vocês para algum lugar aqui Então é Vaynerd Kelda Iori E Zandaluri Estão aqui, estão vendo? Sim Estão bem na porta Do Great Hall Basicamente Então Estarando para a varanda Sobrepõe-se Sobre um conglomerado De raquíticas Formas abaixo Proporcionando uma vista panorâmica Das planícies pantanosas Que se estendem Até o nebuloso horizonte O ameaçador salão Feito de pedra cinzenta Da fortaleza Se encontra Logo à frente Ceteiras Embutidas Com pesadas Venezianas de madeira Flanqueiam um portal Com detalhes em bronze Que leva para dentro Acima Mais três seteiras Estão vistas Por ser um precipício Então vocês estão Basicamente aqui Num portão de madeira Com detalhes em bronzes E tem seteiras Aqui E aqui E tem um outro andar Nesse nível aí Um andar Tem mais três seteiras também E tipo É um salão de pedra Viking Bastante imponente Sabe Um long haul Viking Bastante imponente O que vocês fazem 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 O espectro parece que parou De ir na frente Eu estou tentando olhar Pela janela Tipo Você consegue ver Alguma coisa na seteira Não Então você não consegue Ver nada na seteira É bem pequenininha Sabe Não dá Colocar muita coisa Por aí O número de visão Dessa sala é bem pequena Aqui dá para ver Alguma coisa Mas talvez seja Um buraco O que você está vendo Venard Por aí Parecem ser pedras Pedregulhos Uma espécie de escombro De Entulho Acho que seria a palavra Mais adequada Não Estou dando um bagulho amarelo Não consigo ver o que é Barulho É um bagulho amarelo Aqui você está falando É Ah sim Você vê pela Escola da porta Parece ser uma fogueira Pela Sei lá Como posso dizer Entre as Como chama isso Na porta Todos os vãozinhos Da porta Entra a porta Parece a fogueira Bem Vocês abrem a porta Beleza Tipo A porta Ela é Ela é pesada Ela é de madeira Com alguns detalhes Mas tem alguns desenhos Mostrando Criaturas dracônicas Serpenteadas Tipo Enormes Comendo um rabo Meio que dando volta E comendo o rabo Tipo Acabou comendo o rabo Dele Aquelas serpentes Só que não é um Um super adiantado É um enorme E vocês abrem a porta Fazer aquele barulho De De coisa De coisa Emperrada Vocês estão vendo Um grande salão viking Na frente de vocês Aqui Peraí Do lugar errado Bem Estou mudando vocês De mapa Porque esse mapa É melhor pra ver Do que o mapa Que vocês estavam antes Bem melhor pra ver Estão aqui Estão vendo Bem Vamos lá Fileiras de colunas Suportam Um telhado De 12 metros De altura Deste grande salão Tochas E candelabros Nos pilares E duas fogueiras Montadas Sob estruturas de ferro No centro Coberto de palha Dão ao salão Um brilho avermelhado Várias portas Se abrem Para ambos os lados Revelando salas Debaixo das varangas Que ostentam Mesas de banquetes No final do corredor Uma varanda De 5 metros de altura Com uma grande mesa Que permite Uma visão privilegiada De todo o salão Charminés rústicas Cortadas no telhado Acima Permitem entrada de luz E na comer do telhado O crucitar De muitos corvos Empolerados É insulhecedor Então vocês estão Vocês olham para cima Assim que vocês estão Olhando o salão Abriram a porta Aquela luz entrou Subiu um pouco de poeira Vocês veem Esse salão enorme Tem cheio de porta Em todo o quanto é lado Porta aqui Porta aqui E tem uma Uma varanda Um terraço Suspenso aqui em cima Está vendo Onde tem várias mesas De jantar E mais para frente Não sei se vocês estão Enxergando Por conta da iluminação Tem uma mesa grande Aqui Não sei se vocês estão Vendo Está vendo Está vendo E acima de vocês Tem muitos Muitos corvos Talvez vocês não tenham Visto tantos corvos Juntos Assim na vida de vocês Não tem tudo Esse é o mágico E eles vão andando Toda a iluminação de vocês Como falando No redemoinho E atacam vocês Escorro Rola em iniciativa Merda Eu odeio o Swarm É segredo Eu quase contei Mas eu não vou contar Porque é segredo Todo mundo Rolou já Eu falei Acho que falta alguém O que é O que é O que é que está faltando Acho que é o Vaynerd Ele está faltando Não, está aqui Espera, está certo Não, são cinco pessoas Só esse grupo Eu esqueço Estou acostumado a me escapar Para um grupo grande Beleza Primeira G é o Vaynerd Eu odeio o Swarm O que é que eu preciso Para dar dano A sua arma Depende do tamanho Da sua arma Na verdade Se for uma forma De criaturas Muito pequenas Precisa dar dano Que não seja de arma Fogo Gelo E tudo certo Se for uma forma De criaturas De um tamanho razoável Você pode bater Com arma mesmo Que ela faz um pouco Menos de dano Que o normal Mas funciona Basicamente Corvos São criaturas Pequenas Mas nem tanto Você consegue Bater com a sua espada Mesmo neles Beleza Então E a questão É que eles dão dano Automático Não Só de estar no quadrado De vocês Eles dão dano Automático Oh desgraça O palavra do ataque Funciona? Funciona Não Não Isso é batendo Bater a inimiga Usando uma espada Como se fosse um toque de beisebol Aparecendo Não é? Saudade De ser spellcaster Beleza então Vamos lá Facilha pra frente Me senta o dedo Nessa porra Manda bala Peraí que eu acho Que Eles tiraram Um dos negócios Aqui do ataque Beleza Não tiraram Umas coisas Aqui da tabela De ataque Você deu um crítico Você deu um crítico Você confirmou o crítico Dando a esse mesmo? Sério? Ah Adiciona mais seis Nisso Tá No total Ou só no ataque? No total Tá Eles não estavam crítico Eu acho Inclusive Eles não estavam crítico Eles são São Swarm Então Ó O dano seria onze Então você chega aí E faz um corte Pega uns Quatro Cinco corvos No ar Rasgando Pena pra todo Quanto é lado Sabe? Você mata Um razão de corvos Zandaluri É Eu falo pro meu falcão Fechar o olho Porque ser mais forte Vão Aparecer agora Não Mentira Ele é caçador Então tá tudo bem É Pede Eu vou Pedir pra ele Ajudar Na No arcedo Vainard Não Ele faz muita diferença Contra 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 Sorm Não? Ah Então tá bom Se for quando Vainard atacar Os corvos Os corvos Podem acusar Ele de racismo Acho que podem Ah Tá Vou dar um full Ataque Beleza Não são humanos Cerra só Cerra só O treze Tem humanos Não são animais Mais também Mais dois Não Eu tenho Você escolheu Ah Eu peguei Isso É verdade Então Seu dano foi bom Eu diria Você atirou Na mesma forma Do Vainard Aham Aí a flecha Tá saindo Assim Ah Pera Vou dele Animais Você acertou Todos os ataques E cara Tipo Sabe Você faz espetinho De corvo Você dá uma flechada E você fisica vários corvos na flechada E espanta ele Sabe É muito bonito Seu ataque Precisa mudar esse negócio Aqui no meu ataque Que o favorite de animes Tá só Heal Mais mais quatro Não E tipo Se traçalha um dos suar Nesse que o Vainard Tá entrando Tudo ali Sabe Você é bonito É muito bonito Não tão bonito quanto a ninja Mas tudo bem Eu ia fazer uma coisa Mas isso tá fácil Eu vou esperar lá fora Espectra Vou vontade De dar uns tapos Nesse moleque Não sei se eu não queria Gastar magia O único que eu já devo Fazer alguma coisa Aqui É gastando magia É Na minha casa também Mas tô tentando segurar ainda Eu vou aqui pra frente Deixa eu ver se Se vai alcançar Não Precisa ser mais um passo pra frente Eu consigo andar Aqui ou tem esses Tem fogo aí Tem uma fogueira aí Então pode andar Você já tá andando de fogo só Mas pode andar Seu terreno difícil só O testar não tá muito longe Eles não Eles não dão a oportunidade De dar um? Não Eles não Não dão Eu acho que o meu O meu ataque não vai dar muito dano Eu não sei se eu vou conseguir Bom Eu vou guardar Eu vou dar um Burning hands aqui Beleza Vai pegar os dois Vai lá meu super Puta Caralho Estefan Caralho O meu espírito do fogo tá dormindo Você abre as mãos aí Despeja fogo nos corvos Não O espírito do fogo tá pior que rói mustang na chuva E você faz basicamente corvo a passarinho aí Você tem uns passarinhos queimados, caindo no chão, torrados Você mata aí não Não é uma quantidade razoável Magia em área Causa mais dano em Swarm Basicamente Que fantástico Estefan, você não devia ficar deprimido com isso, cara Você podia ter ganhado na loteria Você só roubou Sim Se você estiver jogando algum jogo de dado, assim, tipo De aposta, né É Esses corvos vêm até aqui em cima de você E, tipo, começam a se rodear e atacar Te causam dois de dano E eu peço que você role for atitude duas vezes É um desfusso pra cada dano? Não Aqui tem dois efeitos diferentes Beleza Bem, os corvos, tipo, entrando na sua área, atacando E, tipo, não deixam você confusa Mas você consegue, tipo, tirá-los da sua frente Eles vão te atrapalhar, vão ser extraído E os corvos, eles atacam os olhos das pessoas Então você vê eles tentando bicar o seu olho Deixando você cego Mas você consegue tapar o olho Colocar a mão na frente, assim E tá aí no meio dos passarinhos Dando um turbilhão em cima de você Mas eles estão aguentando Sem muitos problemas Minhas mãos servem pra atacar fogo Mas elas protegem os meus mãos Esse daqui avança em você Consegue pegar as duas pessoas? Deixa eu ver Acho que não Avança em você, Vaynerd Eles voam aí por cima E também fazem um turbilhão de passarinho em cima de você Eu te causo 5 de dano Peço que você role em fortitude duas vezes Merda Eu rolei no palco de myself 21 e 25 Melhor do que esse 1 aí Bem, você não fica extraído pelos corvos Você consegue se manter resoluto Sem distrair pra onda de passarinho Mas eles vão no seu olho E te dão um ataque Porque você tá cego Oh merda Forever? O fantasma ainda consegue ver Vocês não sabem Você tem que examinar lá o que aconteceu com ele Mas você está blinded Dá pra marcar blinded aí na ficha, eu acho Você vê o sangue saindo do olho dele Minhas mãos Ai, não é isso Não é o peixe Não é o peixe, vôde Não, não façam isso, corvos Pum E ela desce Short, alonga esforgem dela nos corvos logo à frente Vamos roleir um ataque Uma hora, vai Ela causa 3 de dano nos corvos Sério? Tem Sim, foi Ela tirou um do dado A pessoa do rovinte atualizou os danos também Não sei Tem o alto turno, você é o primeiro vento Você tá aí cego, sabe? Seus olhos sangrando Hum Vai lá, é hora de você começar a lembrar dos seus super treinamentos Samurai aí Que usa seus outros sentidos ao invés dos olhos Esse combate vai ser difícil Esse combate? Esse combate? Eu vou matar o mestre Tô morrendo O problema do Venet cego É que tipo, você parece ser ninja Ele tá fadido Agora você sabe meu ponto Eu vou ensinar ele a odiar humanos Daí ele pode pegar favorite enemy Ninja Porque o que ele já ganhou pra essas merda? Se eu odeio animal e ninja Você tá num caminho bom aí Toda luz Talvez funcione contra aqueles ninjas passarinhos É verdade É verdade Só menos penalidade de estar cego mesmo Você tem um ponto penalidade em ataque e defesa Você pode marcar a sua ficha que ele faz sozinho O blinded E você tá com consummate Então você pode ter chance de errar os corvos aí na hora de atacar É como se ele estivesse invisível É como se ele estivesse invisível Aham, basicamente Tem uns penalidades normais né Que você marca na ficha que resolve E consummate né E não pode correr esse tipo de coisa Mas eu acho que você não vai correr Beleza Não fala Sinceramente Eu ataco Beleza Então mesmo Com o sangue caindo Dos seus olhos Você faz um corte no ar Rola aí Alto ou baixo? Alto Sempre alto E você acerta os corvos ainda assim no ar E tipo Sobrou muito pouco corvo Esse balão Só a espada assim Corvo caindo Todo quanto é lado Muito pouco Zanaguri Vou atacar Qual dos dois bambus? O que tá Tem algum alguém ainda que tá atacando o Vaynerd? Tem um pouquinho de corvo aí Dá pra dar um ataque nele E os outros ataques no outro? Ah, dá sim Beleza Então você mata os últimos passarinhos aí Que estão atacando o Vaynerd Você faz bastante dano Nesses passarinhos E... É melhor ela se atacar com o último ataque dela Os passarinhos que estão atacando o Vaynerd? Ela não sabe teoricamente né Eu não sei quanto eu rolei Não tem roll de dados Eu não sei o dano que as flechas dão Droga Cara Os corvos Eu tomo um pouquinho Tem um monte que um corvo Em cima do Stefan Praticamente Tá bem pouquinho Iori Ah vai Missil mágico E você mata um passarinho com o Missil mágico Não, foi um Missil em cada um E vocês matam todos os corvos Na verdade vocês não matam todos eles não Vocês matam a maioria E os que sobraram fogem Pra cima Tá Neste momento Assim que eles vão embora E tipo A revoada de corvos Passa Perception Só o Vênia de passar Espectro E Zandaluri Vocês percebem que tem figuras Escondidas Nas mesas aqui em cima Aonde? Nas mesas? Nas mesas ali em cima Na parte de cima do Ninjas on the table Ninjas on the table Fantástico Sabe Eu tô começando a me preocupar Que a próxima vez que eu for ao banheiro Vai ter um ninja em cima da privada Você vai abrir a privada na verdade Vai ter um ninja Não, normalmente sai é o É Aqueles Mídias de Eu não sei o nome Borderlands Borderlands Primeiro você não faz ideia do que tá acontecendo Eu gritei que tem ninja na mesa Você deve estar batendo em volta de você Acho que ele tem passarinho ainda Provavelmente Ele tá cego Você deve passarinho Deve estar te abanando aí Acho que ele tem passarinho Eu posso agir ou não? Pode, pode agir Beleza Surmount Affliction Uh, isso é bom Isso é bom pra caralho Sim Eu vejo Por algum faus Aí eu usei isso como Testei pervers E tipo Você não percebeu Nesse termos Se bem que a gente vê o que aconteceu Agora que você tá Não, você não viu ainda Você rolou 11 em Perception Tá certo isso? Você rolou mais 3 no dado Não Você rolou 3 no dado O total deu 11 Ah, é porque eu tava blinded Tá Eu não tirei o blind Tá, mas não ia passar ainda Ainda se tem um bônus muito grande Que eles falaram bem Tipo Você pode agir ainda Você não pode atacar eles Você não sabe que eles estão aí Você não viu eles A Mariana falou Não, mas ela Você lá fala no turno dela Basicamente Ela pode agir Normal E tipo Você Pede pros espíritos Você consegue abrir os olhos Assim E você Começar a discernir Imagens na sua frente Bem dançadas Você vê os passarinhos mortos No chão Pena pra todo quanto é lado E aí A gente agora nem enxerga Sim, sim Mas você não percebeu Os ninjas ainda Eles não passaram no Perception Só os Andalúria e o Spectre Mas isso é quando eu não estava me enxergando Mas mesmo Mesmo enxergando Você não me sentiram o suficiente Eu ia passar A diferença é 27 Não tem quantos do Perception Atualmente Eu tenho mais 12 Você rolou 3 no dado Não vê tanta diferença Mas aquele hole não era quando eu estava cego Sim, mas o dado é o mesmo O dado não muda Não, eu estava perguntando se eu podia ter outro hole Porque eu enxergando Tá, tudo bem Vamos rolar de novo então Não, você não percebeu Quase Foi quase Mas não percebeu Posso passar? Pode Ninja 5 Beleza O Ninja 5 vai dar um tiro Na Keldra Ele erra Ele atira pra longe Da Keldra Com um arco Mas Ninja 1 Ele vai dar um tiro Nas Não nem percebeu Não vem A gente está aqui na frente dele Com um arco Acertei e causei 15 de dano Tipo PUSH Pela flechada nas costas Foi um sneak ataque Ninja Número 6 Eu acho que ele não consegue desencadar ninguém Pela distância Não consegue Então ele vai Pular aqui E andando até você Ele deveria parar aqui Mas aí ele Ele transporta pra sua frente E te ataca com a Siangã dele Mas ele te erra Zandaluri Vou atirar nos ninjas Começando por esse ninja número 1 Aqui Beleza Esse ninja número 8 Tá batendo no espectro? O ninja número 1 Deu um tiro no Vaynerd Mas ele já agiu Mas ele já agiu Tá Eu vou dar um passo de ajuste pra frente Eu vou pedir pro Falcão Ajudar a nascer do Vaynerd E... Vou dar um tiro no ninja número 9 Só tem um tiro, né? Como é o de surpresa Você deu Não, é surpresa É pra dar dinamal Ah, beleza Então você dá um passo pra frente Dá um Subir Aponta com o Vaynerd O Falcão vai lá E volta do Vaynerd E você Dá uma regra de flechas no ninja Você provavelmente matou o ninja Ó, as duas primeiros tiros derrubam o ninja Manda o último e outro Então Terceiro dá pra botar nesse ninja número 6 daqui? Dá Ou mais Vou fazer o point blank Acho que tá point blank sim, né? Tá É point blank Então é nove Três de dano, né? É isso Eu não sei fazer cor E tipo, você vem aí Duas costas do ninja Ele já cai Falta Ele morreu E o outro Tira E você acerta nesse ninja aí Foi um dano bonito Vendo que tá vivo Iori Eu não posso de justo pra frente E falo pro Pro Elmo Grudar no Vaynerd E Esse é mágico No ninja aqui Qual ninja? Ah, tá ali atrás Isso é isso Eu aumento O Castellano Totalmente Eu sou nível São 4 dados Então Porra E você Simplesmente Abre as mãos Fala algumas palavras E Que é um Rajada de missões mágicos Passando Tipo Um passa pelo lado Do espectro Um passa pelo outro Do espectro Passa entre as pernas Do espectro E O guardaí um ninja E ele cai De nada Eu enxuguei Os uns Os D4 Pra você Foi tudo calculado Beleza Esse ninja Que tá aqui atrás Ele tá longe Pra dar Snake attack Qualquer um de vocês Então Ele vai andando Pra cá Ele vai correndo Tipo Feito um ninja Sobre as mesas Sabe Aí ele chega aqui Ele 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 transporta Aqui pro lado E te ataca Um Oceano De nada E Só Cea Quanto O espectro Dezoito Só dezoito Você não tá Finted Tá Caso Estou pensando Que esteja É normal É dezoito Mesmo Ele Enfio De dano Ele Enfiou Oceano No seu braço A gente Tá mal Oceano Espetro É que eu não tenho Muito Eu não posso Usar escudo Quanto que o ven Você tá com mais de 5 De dano tomado Sim Então Cura 5 Aí What to do What to do Não Dá um passe Pra trás Cadê Vai Tudo Diferente Aqui Os bagulhos Na ficha Ah Vou dar um Evil Eye Nesse ninja Ninja 4 Aqui Vai de minha CA dele Olhar feio Pro ninja E ele Está com Panelaide De CA Durou 8 turnos Né Ele não passou No wheel Não passei Nenhum Então Na verdade Vai durar 9 turnos 9 turnos Então se você olha feio pro ninja Ele começa a se sentir Indefeso Frente Aos poderes Dos espíritos E perdeu o CA Fez o ninja Número 3 Tá lulando Dão de pra caralho Ele só lula Tudo que ele pode E chega aqui Longe pra boné Ninja número 2 Ele também Tá meio longe Ele vem até aqui E pula Nossa Aqui Alda Aqui Alda Dá um passo Pra frente Aqui E bate no cara Sinta a fúria Ela acerta E causa 8 de droning Qual do turno Vaynerd Eu Vou Então Dá um passo pra cá Só ver quantas vezes eu posso Usar isso aqui Stefan O que eu gasto Pra usar o safe Hedgehog Tem uma duração Própria De turnos Se eu não me engano Igual ao seu nível Beleza Enhanced Eu vou Swift action Para fazer isso Espero que isso dê certo Quem é Beleza Você pega um pouco De sake Joga na mão Da sua espada E passa A mão assim Tudo isso eu vou Swift check Tem um fato E ninguém percebeu Sua espada Está bem Mais afiada Agora E ela está Vecinho feliz Na minha frente Atire um crítico Eu também quero ver esse crítico De katana Ah não Você acertou Acertou E foi um belo dano Fez um belo corte Assim De baixo pra cima O cara ficou meio desnorteado Ninja número 5 Pes O ninja número 5 Ele anda Até aqui Pula Chega aqui em você Espectro Eu acho que você já deixa Um ataque de oportunidade Você e o corvo E o falcão Tem na verdade Não falcão não Falcão não entra na energia Agora não Você tem um espectro Precisa bater Ok Posso tentar Tem uma dá Beleza Pode atacar Olha Eu acho que acertei Causou Uh De dano Beleza E o ninja Te ataca Esse angã Nele Te acertei E causei 5 de dano Que ele enfia Esse angã Em algum lugar Das suas costas Ninja número 1 Ele Gosp sangue Porque ele morreu Ninja número 6 Gosp sangue Porque ele morreu Zandaluri Vou Começar Atacando Esse aqui Qual Tá atrás Do espectro Beleza Botar o falcão Ali do lado Do Vayner De novo Uff E botar cá Tô esquecendo De usar o meu Escorpião Ah tem um Alemão Ixi Ralei má Só deve ter Pegado o segundo Por ser humano Só errou o terceiro Na verdade Ah beleza Não sei quanto é que Passear Não é Não é lá Essas coisas Com 17 Deix Você deixou o cara Com zero de vida Você gostou Achado Ele Tá meio Machucado Mas ele Tá lutando É um ninja Não desistindo Com zero de vida E oi Ah desistiu Isso é mágico Vai um míssel nele E o outro Míssel No que a Kelda Tá batendo O resto Beleza Manda bala Eu aumento Então a gente Tira o primeiro Dado Dele Então ele vai Tomar 3 de dano Ele cai Você desmaia o cara E os outros danos 6 9 Não de dano No outro cara Ele ainda Tá vivo Mas ele levou Alguns mísseis mágicos Na cara Então você basicamente Ninja número 4 Ele dá um papo De ajuste pra cá E ataca você Spectrum A Cian Gun dele Eu esqueci do meu escorpião Ele pode me ajudar A me defender Pode usar Agora me sai 20 Eu já acertei ainda Que eu dei 5 de dano Droga O escorpião Vai tomar 2 do dano E o Fakun Beleza E ele vai gastar 1 ponto de Ki Pra dar um outro ataque Beleza Eu rolei 2 sem querer Contra o primeiro Guarda social O escorpião Tenta me defender de novo Beleza Ele me defende E sai 20 Cara Você tem que ver O engenho com a Cian Gun Na sua barriga Aí o escorpião Para Cian Gun Com o rabo Dá um Parry Com o rabo Na Cian Gun Sua vez Spectrum Acho que não deu O ninja Atrás de mim Caiu? Caiu O Fael derrubou ele Com a missão mágica O Max Você está com mais de 5 de dano tomada ainda? Sim Então Procura mais 5 E Valeu Eu vou jogar um Fire Nimbus Nesse ninja Aqui 4 Se eu não faço ideia Do que faz É Ele tem que fazer um teste É Basicamente Você tem que fazer um teste de willpower Se você falhar Tipo Tem umas Chamas em volta dele Que não causam dano Só que Ele emite Luz como se fosse uma tocha E ele não pode ganhar benefício de consumo De invisibility Qual é a atividade? Vai ser 19 Acho que é o mesmo do Before Wire Beleza Ele não passou Eu achei em volta dele E também Qualquer coisa Ele tem menos 2 Em testes Para Magias e efeitos Que estão dando de fogo Beleza Então ele está Amaldiçoado com o fogo Deu quanto tempo? 9 turnos também? Não Igual meu nível Então são 6 turnos 6 turnos Então Ele está com o evil eye Mal olhado E Bufado com o fogo Ninja número 3 Cara O ninja número 3 Ele está achando Um mago muito perigoso Então Ele dá uma estrela Nessa direção Aqui A queda tenta bater Mas a estrela Deixar ela meio desnorteada E ele chega aqui E de baixo Casiangã Causa em 9 de dano Aí Ele gasta 1 capô de ki E ataca você de novo 8 de dano Então ele chega aqui Dois do opção Beijo do ninja número 2 O ninja número 2 Vai atacar você Vaynerd Casiangã Só sai a quanto? 19 Eu errei o primeiro ataque Se esquivou Baixou a cabeça E desviou desse sangue dele E eu já respondi Que ele se quinto Ele não tem mais Quanto bônus já ser Do Do Coitado A queda A queda Vem até aqui Ah maldito Vou dar um Vou até aqui só Não vai tomar A oportunidade Como ousa passar por mim De uma maneira tão vergonha E baixa E ela erra E ela erra Vaynerd Como ousa É por causa disso Eu sou bato Normal Nada demais E se acerta Aí você dá um corte Bonito Na barriga do ninja Que cai pra trás Assim Sangue Vertendo do seu peito E eu dou Um passo pra cá Esse ninja já caiu As andalúri Sua vez andalúri Acho que Um aí na sua frente E um lá atrás Que tá pegando fogo Como diria o Faustão Ele não tá pegando fogo Sabe aquelas Deve ser tipo aquelas tochazinha Azul Sabe Coisa meio espiritual Tá em volta dele Entendi Eu dou um passo de ajuste Dou um tiro nesse daqui Aliás Eu tiro nesse daqui Até ele cair O resto eu atiro No outro cara Beleza Beleza Você acertou Primeiro ataque Foi nove de dano Aí o segundo Foi dano pra caralho Não O segundo foi Você derrubou ele Pro segundo tiro Acertou todos Dezesseis Dezesseis Acertou tudo Acertou tudo Só não sei O último ataque Não acertou Deixa eu ver Esse A dele Dezesse 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 É dezessete Esse A dele Exatamente Então você dá um passo Pra cá Duas fechadas Vira E os dois ninjas Caem Tô ficando Boa Nisso de matar ninja Fala a verdade Vingança A gente descobriu Que ele mata ninja Ranger Eu descobri Eu descobri na verdade Que eu nunca tive Favora de anime Human Foi sempre Favora de anime Ninja E assim que o último ninja Cai Essas duas portas Aqui Se abrem Sabe aqueles filmes Chineses Em que Abre a porta Começa a entrar Um monte Caralho Hold the door Não para Não para Não para Isso E vocês veem saindo Um monte De pessoas Dos dois lados Que tipo A melhor definição Pra elas Seria Capangas Basicamente É uma galera Mal equipada Sabe Não usam muita armadura Uma armadura De ouro A arma deles É uma lança Assim bem Capenga Sabe Mas Junto com eles Tem esse cara Aqui Ok Ah é o cara O Joragan DX É o cara Que Contratou a tia Lá Isso E assim que ele entra Ele grita Peguem todos Começa a gritar Começa a crescer 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 Vai crescendo pelos Por ele O cara dele vai se deformando Vai se deformando E ele se transforma Isso aqui Não Não é mais um ano Viu Não tem mais responsabilidade Era quando chegou Era quando chegou Licantrope de novo Não Mas ele chegou na cutscene E eu não podia atirar Na cutscene Eu não posso fazer nada Ele É um Ele é bonitinho É um Eu também achei Cara Isso era muito bonitinho Ficou Ficou Dá vontade de dar pet É Não fosse assim Machado Eu vou dar pet nele Com uma fireball Um abraço Bem quente Pode rolar a iniciativa Caralho Que bom Eu vou comprar uma dessa Cara Eu acho que se eu estivesse fugindo de spoilers De Game of Thrones Eu tomava mais spoilers Do que eu já É Cacete velho O que a internet soltou De Hold the Door Foi impressionante Nem a volta Do Jon Snow Foi É que todo mundo esperava A volta do Jon Snow E agora você spoilou Para um monte de gente A droga vai ter que colocar Tag de spoiler No vídeo Spoiler Spoiler Game of Thrones Eu acho que o nome Desse episódio Tem que ser Hold the Door Beleza Já rolaram a iniciativa Todos vocês Já rolaram a iniciativa Já rolaram a iniciativa Que eu não rolei E a galera Iniciativa Tá vendo esse aqui Que rolou um É fã de Game of Thrones E ele tá em posição fetal No chão chorando Tem dois então Primeiro agir É o Vaynerd Trabalhar Quantos turnos se passaram Desde que eu É verdade A gente se curou O Stefan morreu Na verdade Abriu a porta E começou Basicamente Vocês mataram Passaram Foram três turnos No combate Quantos ninjas Eu acho Esse é o último turno Que eu tenho visão Só tem Quatro ninjas De Warpress? É Oh shit Então tipo É Make it count Tá bom Vamos lá Que bom Que eu sou o último Quase o último Pra contagem Que bom que você tira o dano Da galera Vamos ver o tamanho Da merda Que eu vou fazer Explode ele Vai direto Beleza então Cara Eu vou Olha que eu tenho Que me mexer Até ele Beleza então Eu venho até aqui Com uma swift action Eu vou solto Um ataque só Não vale muito a pena Jogar mais de Para aumentar a CA É Tô pensando nisso É que a mudança da ficha Fodeu mesmo A dinheira Beleza Eu vi ação de fervor E iron skin Beleza Você vai andando Enquanto você anda Sua pele Você transforma Em ferro Que bom Que meu iron skin Tá aqui E ela tá Nossa Você tá com quem? Grandão? Aham Ahn Serrou Serrou Não diga Se tiver acertado o mínimo Talvez tivesse errado Eu rolei dois Make it count Minion você errava também Beleza Vez de um minion Que tá aqui do seu lado Exatamente Ele dá um passo Pegar uma posição de flunk Se bem que ninguém tá flanqueando Com ele ainda Que minha juan Então ele só tá Se preparando pra flanquear E te ataca Com a spear Acho que eu errei Isso ACA Provavelmente Depende I'm blind Uh Isso é verdade E você tem falcão Tem falcão também É verdade O falcão é tão mais jovem O falcão tá assim Grudou na cabeça dele Ele tá usando as alvas Pra direcionar Pra esse lado Pra esse outro O falcão pode ajudar sim A coordenação pode ajudar sempre Tá basicamente fazendo isso Coordenação Ele só tem que falar Faço o ult Que dê mais do ACA Não Vinte e dois Vinte e dois Ele tá com o elmo também Eu acho que é Tá nele o elmo Eu tô falando Em todos os meus turnos Que o elmo vai pra ele É que não tem marcaçãozinha De elmo Aqui Bota o token dele Legal O token dele Você tem bônus De deflection Na ACA Max Eu acho que tem Ou é o elmo dar dois Caso você tenha Tipo Só não soma Você pega o maior Danoso Mas ele não foi Tipo Você foi atacar O falcão Gritou assim Pro O falcão O falcão gritou Pro cara Ali Ele não Não conseguiu Em vez do Volibear Agir Ele joga você Pra trás Cara Ele faz uma coisa Que ninguém esperava Ele começa a dar Comandos Pros caras De como lutar melhor Basicamente Ele começa a coordenar Os ataques São humanos Eles tem os pontos fracos Assim Assim Assado Ataques fracos É verdade É isso aí mesmo Então Ele tá Comandando eles Pra atacarem O espectro Basicamente Sabe E Ele anda Até aqui Vez o Tag número 4 O tag número 4 Tá longe Então ele só vem até aqui No ver Eu acho Que ainda tem um ataque De oportunidade Você não tava cego? Sim Então você não tem É verdade cego Cego Quando você tem Como fala Não sei se tem alguma coisa Que negue isso Mas quando você esteja Com o ciument Tipo a pessoa Você não tem Ataque oportunidade Ah tá É o ciument Não dá Beleza E quando você tá cego Você tem que atome Sinto para os inimigos É o ciument Não o blight É diferente Bem Esse cara vem Ele te erra Miserravelmente Cego Outra linha ruim Bem Esse cara aqui Ele vem até você Espectro E tenta te acertar No ponto Que o cara falou Que é fraco Só Te ar Quanto? Dezoito Dezoito Ele consegue Te errar ainda Esse cara Que sai aqui E ataca o Vaynerd O Kyson quer tirar os corpos Dos níveis Não Pode ser Eu acho que eu acertei o Vaynerd Dessa vez 24 Te pega Pega Causei 4 de dano Trag order Trag número 9 Está aqui Ele dá um passo Pra cá Vocês não agiram ainda Então ele pode andar de boa Então ele vem andando até aqui Está te flanqueando E te ataca Ele te erra ainda Essa galera é muito ruim Zandaluri Deixa eu ver Eu vou dar um passo De ajuste Pra cá E vou atirar Nos tiozinhos Aqui Dessa direção Peraí Basicamente eu posso atirar Nesse daqui primeiro Se ele cair Eu vou atirar Nesse daqui Que está flanqueando o Vaynerd Pode ser? Beleza Eu vou atacar no qual? Primeiro Esse aqui à frente? Esse aqui que está na minha frente Ah esse aqui Esse aqui Beleza Beleza Pode atacar Ele é humano Primeiro que eles derrubam ele Eu só quero dizer Que enquanto eu atiro As flechas E por ele ser humano Eu vou gritando Os pontos fracos Que o urso gritou Pra eles atacarem E é lá onde as flechas vão Beleza Só pra sacanear Tem um no pescoço Ou no lado de esquerda Do peito Junta Joelho Debaixo do sovaco E se acerta O outro tiro ali Foi um belo dano também Então não derrubou ele Kelda A Kelda dá uma investida Nesse cara O que é o da certo O ataque Deixa eu ver E derruba o cara Porra Maldito Iori Venerge está cego Venerge está cego Eu vou colocar as pessoas mortes Aqui pra frente Tá Caio Eu vou ter a dust aqui Vou tentar equilibrar o comod Vou ter a dust aí Beleza Vou pegar todo mundo Qual é a dificuldade? Estou aumentando a DC Então calma que eu te falo Mas ela não é jeito de segundo nível Que eu tenho Spell of Focus Eu acho que é É 2 Mas o meu bônus de inteligência É isso Então é 2 mais 6 18 Mas Estou aumentando em 2 da dificuldade 20 Mais 1 por 6 Para o Focus 21 Beleza 21 Não passou Qual é a área mesmo? É um É um raio de 10 feats Então vai pegar tudo lindo Vai pegar tudo lindo Aí né Tá Olha Quase passou Não Ninguém passou Todo mundo cego Pronto Agora ele está equilibrado A luta E você joga Pózinho mágico Lá E PUSH Vila por curia na frente E os caras não enxergam mais nada Em vez de um touch cego Ele simplesmente vai tentar tirar o Will Para fazer isso Aham É o mesmo teste Mesmo teste Vamos lá O Will Não tirou Continua lá Simplesmente meus olhos Meus olhos O outro cara fazendo a mesma coisa Tirar um do dado Ele tinha um tiro no olho Tipo cego de vez Aí O outro cara aqui Também não Spectro Eu tenho que curar 5 pontos de vida Espera aí Spectro Toma 5 Ah tá Ok É no meu turn de qualquer farm Tá Vendor, a gente está com mais de 5 de dano tomados? Eu acho que sim Se tiver recupera 5 Se tiver recupera 5 Se tiver recupera 5 Sim Beleza Então eu vou pra cá Vendor, como é que você sente em relação a Fireballs Cego Cego Fala que foi o osso Manda Aqui eu consegui pegar todo mundo Só que eu vou pegar a sandalude Ah, eu vou pegar todo mundo aqui Lembra que você ainda é humano, tá? Tá Eu vou jogar aqui, cara Cara, vai pegar todo mundo menos o Spectro Ah, menos a sandalude Não, aquela também não Vai pegar só o... Vendor de Kiel Não vai pegar esse cara Não vai pegar esse cara Não é 25 de só, é 20? É 20 Ah tá Só não vai pegar esse cara aqui Tá, vai pegar só o Vendor de aliado De aliado, só o Vendor Beleza Então, basicamente Você chama os Espíritos do Fogo aí no meio E... File Ball Pera que eu só tenho 6 níveis Fala o dano 18 Deixa eu ver a... Reflexo dessa galera aqui Melhor que eu não perdi minha antes Com certeza É 18 que você falou, né? Sim, eu acho Só que eu acho que eu pedi um minutinho Algum coisa O Blind muda alguma coisa pra Reflexo? Não Nada Você sente um foguinho na bunda e pula Não é demais não Pode rolar Você não passou O dano é dos 18 Deixo Não é mal Porque vai Stefan? Você tá aqui? Voltei de novo É 18 mesmo a dificuldade, né? A dificuldade é 19 19, tá, então esse cara que tomou, o único que passou foi o urso, o resto tomou inteiro e caiu, tá, bala de fogo, sabe, você vê aquela explosão, e as pessoas sendo queimadas, o único que aparentemente é bom em esquivar de bola de fogo é o urso, acho que você tem invasion, não tenho certeza, você tem, ele é o que? Ele é Ranger, Ranger foi só lá na frente, então não tem não, então ele tomou metade aqui, então tomou 8 de dano, 9 de dano, então, e cara, os minions, sobrou 2 eu acho, vez do minion, ele tá pegando fogo, não, esse tomou também, ah, ele tá na área, mas ele caiu também, o único que não tomou fez aqui, tá, então, é ele agora, inclusive, peguem o mago, peguem o mago, ele grita, peguem o mago, só tem ele, dá um passo aqui pra frente, tô sozinho, ah, e ele volta aqui pra dentro, basicamente, fecha a porta, e roda o turno, venda de você é o primeiro, ou você ouvindo a sua cabeça, alguma coisa dizendo, primeira porta, a sua direita. Minha direita. Ah, isso. Só dá um venda de cego andando calmamente em direção ao cara correndo desesperado. Aí você abre a porta e tem um viking desesperado, agora ele fala, ataque na sua frente. Você acerta, alto ou baixo. Ó. E você dá um corte no cara. Você não matou, mas foi quase. E o Elmo fala, muito bom, muito bom. Ah, Miss Chance aí, boa. Isso ajuda. Thug morreu. Jorian the Axe. Vamos ver se ele se perde a... O... Aliás, ele vai pra frente. Rua, balde. Vamos ver se eu posso ir com a cegueira, não perdi. E ele te ataca, viu, Stefan? Ele tem faro. Sim, ele tem faro. E ele ainda tem chance de errar, né? Tem Miss Chance ainda, mas ele te ataca. Rua. Tá. Quanto é sua CA? Quantos ataques você lhe fez? Eu faço um só, porque eu dei. Eu tive que dar um. Tá, bom. 20 com o escorpião junto. Beleza. Eu acertei o ataque, porque eu rolou um 20 do dado. De qualquer forma. Só não confirmei. Sim, só não confirmei. Alto ou baixa, Stefan? Baixo. Beleza. E, cara, você vê que ele é uma chadada passando por cima da sua cabeça? Você abaixa, assim, e você sente que ia ser 19 de dano. Ai. Ia doer. Ia. Todos os thugs morreram, menos o número 1, né? Zandaluri. Morreu todo mundo? Tem um thug ali na frente do Vaynerd e o urso. O urso tá inteiro ainda. Vou dar um passo de ajuste. Atiro no cara aqui na frente do Vaynerd. Pede pro Falcão tomar conta da CA do... Acho melhor do espectro agora, né? Falcão vem pra cá. E vou atirar ali no thug que tá ali na frente. Se matar, eu atiro no urso. Beleza. Manda bala. Por um tiro, você acerta, mata o cara. Urso contra um humano também. A gente vai descobrir agora. Mas o ataque 3 não deve pegar nele, de qualquer maneira. Mesmo que seja humano. O 9 não pegou. O 20 pegou por conta dele ser humano. Ele ainda é humano. Perendo ou não, ele só virou um urso. Se não, tinha contra animais, mas dois. Isso é causa da igreja. O que foi? Ele não troca o tipo dele? Não, ele é humanoide... Ele é humanoide... Shapeshifter. Shapeshifter, não é? Changer? Shapeshifter. Changer, tá? Ah, tá. Ele ganha o tipo dele. Conta como os dois. O que é a pior coisa possível, ganhar os dois. A Kielda fala... Eu NUNCA MATEI UM URSO ANTES! Lança pra frente e bate, falando escondido no cara. Ela nunca teve em Skyrim. E ela bate na armadura do cara, sabe? Faz sua cosquinha. Iori? Tô pensando. Ah, vai. Ele tá cego, mas não tá surdo. Eu pego meu livro de piada. Ai, ai, ai. Vamos lá. Conta uma piada a todos que eu tô feliz de procurar e... He just left a nele. Beleza. Você conta uma piada por isso? DC 24. Você conta uma piada. Sim. E ele não pode acertar. Ele tirou um cuidado, cara. Ele caiu no chão. E ele... É engraçado porque eu sou um urso. O cara tá cego, no chão, dando risada. A gente também sacaneia, sabe? Sua vez, Spectro. Eu ainda vou me afastar dele. Eu vou me curar. É uma boa ideia. Eu acho que o Iori e o Vayner estão confundando. Tá verdade. Ah, vocês estão... Tem que tomar mais 10 aí. Reperem 5 cada um. Inclusive o dano que eu tomei foi seu. Como assim? Foi a Fireball. Ah, sim. Ganharam 5 aí? Eu vou usar a minha... Eu peguei um Hex de Rhin. Beleza. Um Vaynerd, o Elmo fala. Deu um passo... A sua esquerda. É que vocês deram um barulho no chão. Eu ia puxar o ar. Deu um passo pra cima. Troca de dado, cara. Mais um passo pra cima. Um passo na diagonal pra cima. Agora bata na sua diagonal pra baixo. Ai, rapaz. Ela voltou baixo. Ele tá no chão. Eu acho que eu acertei. Beleza. Cara, isso é dar um corte crítico no urso. Você ouve um... Isso é muito engraçado. Isso é crítico, cara. Que o Elmo... O Elmo na cabeça do cara cego. O balão pra ele acertar. Batendo no urso cego no chão. Sim. Cara, é uma luta de cegos, cara. Olha que coisa. Isso tá melhor que o Demonidor. Nossa. Dois do urso. Eu tenho direito a outro save, né, Fael? Tem. Cara, cada coisa que acontece nesse grupo. Se a gente não tá contando pros NPC, ninguém acredita. Eu mandei rolar aqui o Will dele. Eu rolei 4 no dado. Não. Eu continuo dando risada e cego. Mas a cegueira tem outro teste. A cegueira é sempre no final do turno dele. E o Hidus Loffer acabou. Ele vai ficar até o final. Sim. Agora ele tá rindo e cego. Sandaluri. A minha vontade é jogar o arco no chão se sair por aquela porta de onde eu entrei. Mas eu vou tirar no arco. Eu pergunto, é pra matar ele mesmo? Foi ele que mandou a sniper atrás da gente. Ah! Se bem que ela não é incompetente, então... É, então, né? E ele tá cego no chão rindo, sabe? Dá vontade da peste, né? Uhum. Ele é só um urso, cara. Se eu vou tirar pra matar? Tem como eu não atirar pra matar? Você dá uns dois tiros e você não deve matar ele, não. O terceiro mata, com certeza. Eu vou dar uns dois tiros e eu vou dar a opção dele de se render. Porque isso tá ridícula. Nossa, o melhor dos tiros é desmaiar, basicamente. Porque... Quando ele desmaia, eu paro de atirar. Depois as pessoas decidem o que fazem. Beleza, e... E ele para de dar risada. O silêncio impera no campo de batalha. Pergunta. Quando ele fica inconsciente, ele volta ao normal. Ao normal. Quando ele volta ao normal, ele morre? Não. Ô, Caio, eu fico em posição de... De ataque barra defesa, esperando vir mais inimigo. Olha, aparentemente, nenhuma porta se abre, nenhum ninja aparece, nenhum cara vira urso. Silêncio impera no campo de batalha. Detect Magic. Ah, deve ter várias coisas mágicas aqui. Eu tenho que pegar e assistir os caras. Eu quero dar um Tino Enid, mas... Eu não tenho Selective. Nossa. É, Tino Enid aí é complicado. Então, vocês vão querer matar esse cara ou não? Porque assim, tava muito ridículo e eu não quis. Eu só queria fazer ele rir, então... E parar de botar em vocês. Ó, o urso... Normalmente não tem nada mágico. Ah, ele não tem nada mágico, é só um urso rindo. Antes de começar a puxar o dano do Vaynerch de Diori, eu vou... Cancelar o meu Life Link com eles. Quando eu dou o Tino Enid. Afasta um pouco o corpo do cara aí. Joga ele um quadro pra cá. Não joguei? Isso, uma gratinante. Quanto que eu rolo? 16. Curi em todos os 16 pontos de vida. Ó, esses ninjas que eu joguei aqui são os itens dos ninjas. Basicamente tem, acho que, seis ninjas aí, não é? Cinco ninjas. Eram seis ninjas. Eram seis? Cadê o sexto? Não perdi. Ah, é o três. Ah, aqui, aqui. Oi. Quanto tempo dura esse blind, né? Cara, ninguém tem que dar uma olhada no seu olho. Tá, primeiro, Max. Cura 16 aí. Eu posso olhar no meu olho? Eu não quero nem ver como é que isso vai. Eu tenho que rir, mas não tinha. Pode rolar eu. Você mesmo tem a finalidade, eu acho. Pode rolar. E cura 31 pontos de vida, Max. Olha, Max, você começa a mexer no seu olho, assim, e tal, você tira uma próstata de sangue e tal, e você percebe que você tem que conseguir enxergar agora que você parou, acalmar, limpou o sangue, tirou o negócio. A sua visão ainda está um pouco elificitária, mas você acha que alguns dias ela volta ao normal, mas você já conseguiu limpar o suficiente para não ter finalidade nenhuma mais. Tem coisa que eu posso fazer, cara? Oi? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Se você tiver rei mundo blind, isso funciona, mas o touch de heal funcionava também. O touch de heal com uma CD aqui. Isso gasta alguns minutos, sabe? Você não vai, tipo, não é só passar a mão no olho. Tem que passar, fazer um curativo, jogar algum colírio aí, alguma coisa aí que vai demorar alguns minutos para fazer. Você consegue fazer isso, você consegue voltar a enxergar. Ainda está um pouco turva a visão, mas nada que atrapalhe você. Caralho, quanta gente. Você estava cego, cego mesmo? Eu estava. Caralho, cara, você fez estrago, cego. Pois é, eu acho que falaram tanto onde tinha que acertar quando era humano. Tem passarinho no chão, um monte de passarinho de pena espalhada, tem um monte de ninja, tem um monte de thug aí, tem muita coisa. Então, vocês mataram o mago? Que mago? O que deu fireball. Não, mas se você quiser ainda dá tempo. Inclusive, eu acho que o funilinho da sua calça também é queimado. Bem, esses itens que eu falei para vocês tem seis vezes, que são os itens dos ninjas. Depois eu vou ter que procurar que coisas são essas, porque eu não estou com medo. Deixa eu ver aí no chat. Não viu? Não, mas eu tenho que saber o preço das coisas. Os thugs, olha, deixa eu ver aqui bastante coisinha, tá? Tem um estudo de leather, um Masterwork Spear, um Battle Axe e um corvo de Jade, uma estátua de corvo de Jade, que vai escolher para cada um. Tem um arco. Tem um arco, beleza. O que vocês querem fazer agora? Dormir? Não, não, que sou o jogador. Nossa, eu não gostei quase nada ainda. Ah, de nível 1 já foi com essa tudo. Nível 2 também. Só lembrando que a gente tem que decidir o que vai fazer com esse cara aí no chão. Vocês querem decidir não fazer com ele? Pode ser uma boa ideia, resolver isso antes de pararmos. Se a gente interrogar ele, ele morre? Não façam perguntas difíceis. Eu tava pensando nisso. Mas são as duas perguntas que a gente sempre faz. Então, você sabe que tem uma magia que vai te matar? A segunda é, você quer se juntar nessa? Então vocês vão acordar e fazer as perguntas? Parece que alguém vai dar uma ideia disso. É, tá de culo, cara. Qual a ideia, tipo? Ele acorda meio rosnando assim... O que vocês querem? É... Paz e serenidade. Isso é você ou fantasma falando? Acho que é o contrário falando. Sai dos meus inimigos. Eu quero só saber por que você tá fazendo isso com a gente. Por quê? Porque eu fui ordenado a atacar vocês. Eu não quero saber por quem. Eu não quero. Não quero, não tô te perguntando isso. Vocês atacaram o nosso forte. Mataram a nossa abelha de estimação. Ops. A gente não sabia que ela era de estimação. Tá, se for pra falar isso, você mandou a Marqueira matar a gente e sequestrou uma amiga nossa. Aliás, a gente só queria saber onde ela tá na verdade. Não, não, não. Ele. O Ulf. Ah, ele. A Koia. Ah, tem a Koia também, mas tem o Ulf também. A Koia. Devem estar mortos atualmente. Onde? Em algum lugar. Jura? Vocês sabem que eu não posso dar detalhes, senão eu sou mais desperto do que isso. Olha só, rapaz! Você sabe que tem uma magia em você? Ups. Vocês já sabem isso, então eu não preciso revelar isso pra vocês. Não é um segredo. Não estou descumprindo as ordens dos meus superiores por dizer que sim, eu sei. Ah, tá. Mas... No caso... Você está com seus superiores por livre de vontade própria ou você está sendo forçado? Não te interessa. Se a gente deixar você vivo por aí, você vai voltar a sacanear a gente de novo, né? Não sei, eu tenho que limpar a motivação, um segundo. Eu realmente não sei, peraí. Se vocês deixarem eu ir, eu vou embora e nunca mais estou... Já tive a minha cota de problemas por hoje. Você gostaria de trabalhar em uma caravana? Não. É... Você poderia, talvez, deixar mais ou menos uma digressão mais ou menos exata num raio de mais ou menos 30, 50 graus onde os nossos amigos poderiam estar? Deu não na cabeça dele, ele morreu. Se eu quiser dizer qualquer coisa que revele os segredos dos meus mestres e humor, você sabe disso. Mas e se você falar onde eles não estão? Eles não estão em Sandpoint. Boa, boa. Sagaz, NPC. É que eu quero ter na cabeça. Até... 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 Não sei... Não sei... Quem... Mas... A amiga que vocês levaram não era a Meiko. Eu não sei quem... Vocês levaram a pessoa errada. Eu não sei quem é a Meiko. Bom... Vocês levaram a pessoa errada. Vai em paz, então, senhor. Eu não pretendo, mas me tentar ele. Vocês querem matar? Quanto vale a sua pele? Ah, não. Você tem que estar em formato de urso, né? Se eu morrer, a minha pele não vale nada. Eu dou uma olhada assim pra trás. Quem tem de errado com esse moleque? Quem tem de errado com ele? Eu não sei. Eu tô rindo lá da piada, mas beleza. Eu não sei. Eu não sei se ele vai morrer por causa disso, mas... Quero fazer uma pergunta muito importante. Você... Participou de qualquer... Tortura ou atos... Cruéis contra... Akoia ou... Qual que é o nome do outro cara? Ulf. Ulf. Ou Ulf. Depende, mas se considera cruel. Você bateu neles, torturou eles, tatuou eles... Tatuou eles mal... Tatuou eles mal? O cara é o péssimo tatuador, então. Mandaram tatuar Hello Kitty, tatuei outra coisa. Falei, tratou. Ah, tá. Eu vi, tatuou também. Foi engraçado. Ah... Não posso, na verdade, se você liga. Só confidenciais. Ah... Você conhece outras pessoas que viram ursos também? Por aí? Certo? Quer virar urso? Ah... Knowledge. Oh, Caio. Oi. Dá pra... Dá pra... Dá pra, tipo, um sense motion pra minha pergunta? O jeito que ele respondeu, tipo... Dá sim. Ele não pode revelar detalhes, mas... O corpo dele revela alguma coisa? Olha... Você percebe... Que era a maneira que ele falou. Talvez ele tenha visto a... Cruéis, mas... Talvez ele não tenha tomado parte deles. Você percebe que ele talvez seja mais... Um guarda mesmo, do que um... Um torturador. Ele é mais um soldado mesmo, sabe? O chefe da guarda, sabe? Pelas roupas que ele tá usando e tudo mais. Um soldado aqui é capitanear o... Os guardas, basicamente. Essa galera low level aí. Entendi. É que tipo... É até só letra ao good, mas ele... Fiz alguma coisa contra os dois. Eu acho... Eu não sei como eu rejeito ele. É então, né? Eu sou que eu acho que good também. A Kelda fala... Eu conheço esse homem. Tô olhando pra Kelda. Há alguns anos atrás... Surgiu... Em Kaosgard... Um homem... Chamado Jorgen. Capeludo como este aí... Na frente de vocês. Parece que... Um poderoso... Jor... 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 Passou pelas terras dele, nas florestas... E ele dizimou... Toda a... Todo o agrupamento... Do Jor e seus homens. Então... O pai desse ar... Montou um grupo de caça... E foi atrás dele. Eles o... Derrotaram... E o trouxeram amarrado... Até Kaosgard... Onde ele seria morto... Por ter matado o filho dele... E os homens do filho dele. Mas... Uma pessoa poderosa em Kaosgard... Pagou... A Wary Guild... Para libertá-lo. Não sei quem é essa pessoa... Mas deve ter sido muito dinheiro. Ei... Qual é o seu nome? Você é essa pessoa? Tô perguntando pra quê? Que cara morto? Não... Pro cara aqui. Jor... E o que? A pessoa que foi resgatada? Ahn... Ahn... Entendeu a história? Esse menino é burro? Não... Eu tava pensando em outras coisas. Ele... Ele é inteligente ao contrário. Entendeu? Olha... Então... Por que você não conta pra gente... O que aconteceu com... A senhora de Itacoia? Que só ele morre. A cabeça dele explode. O olhinho dele revira. As perninhas dele chutam o ar. Ah... Mas a gente poderia fazer isso também com ele. Tá bom. Eu não faria. Mas você acreditou, né? Não. Troca. Yori, ninguém acreditou. E se você continuar com isso... Eu vou falar pra sua irmã. Não, não. Não fala isso não. Eu prometo. Eu paro. Tá bom. Então... Vão me deixar ir? Eu vou querer me matar. Tanto faz pra mim. Não. Ninguém quer te matar, eu acho. Nossa, que deprimente. Não quero matar alguém com uma vida tão deprimente não. Pode ir embora. Olha, mas se você ainda quiser um emprego na caravana... Você pode trabalhar como um Guaracosta, soldado... Não, não, não. Você pode ser um urso pra gente poder fazer apresentações quando a gente pode estar soldado em casa. A gente vai ganhar muito dinheiro. Cara, ia ser muito legal. Vamos! Tô rolando um diploma, Sky. Eu juro que eu te dou um chapeuzinho de festa e uma bola grande pra você ficar aí em cima. Cara, vai ser muito legal. Eu vou chegar perto dele. Olha, se você não quer que as coisas fiquem tão... Se você não quer sair com sua dignidade, depois de tudo que já aconteceu... Sugiro que você vá embora agora. É, eu vou embora antes que as piadas possam me fazer rir de novo. Tá, mas pode dar dica pra melhorar? Como que você se sentiu ao ouvir os piadas? Ele vai andando assim, mostrando o dedo meio pra você quando anda, sabe? Mostrando o dedo meio e vai encaminhando. Poxa, já não valoriza mais um artista. Agora, Iori! Iori, Iori! Agora imagina ele fazendo isso na forma de urso! Uau! Ei, pode virar urso mais uma última vez? Por favor, nunca te pedi nada! Ele tá descendo a escada, tá no caminho já. Hold the door! Crazy! Tá bom, velho. As pessoas são muito temperamentais. As pessoas estão dentro da fortaleza aí. Eles são desprezíveis. Tem muitas penas de corvo, muito sangue e lugar enchar moscados aí nesse local, né? E pra encerrar a sessão, vocês dão uma olhada aqui na sala e tal, nesse local. E tem uma grande mesa aqui, essa mesa principal. Parece ser a mesa do líder, do dono do local, sabe? Que provavelmente daria as festas nesse salão aqui. E você percebe que nessa mesa está cravado algumas coisas, sabe? Quem pegou uma dada, alguma coisa assim, e cravou nela umas funas vikings. A Kelda e qualquer um desses que saibam falar Scout conseguem ler o que foi escrito nessa mesa. Olha ali, o Caio decorou o nome da língua. O tempo é a moeda dos tolos que rende devido aos deuses. Tá cravado em runas Scald aí, basicamente. Beleza, eu puxo uma dada, cara. E eu escrevo. Eu não sei o que você disse. To long didn't read. Um, é, 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 é. A Caio desenha um smile do lado. Tá, tem alguma outra coisa? A retaliação para reformá-lo é tão certa quanto a sombra da luz de vela. Tô comido. Tá tudo muito bom, tá tudo muito poético, mas tem alguma coisa nessa mesa aí, tipo... Só essa coisa cravada. Oi? A gente ia parar agora? Acho que sim. A gente ia parar agora. Só essa coisa cravada em runas Scald. Tipo... Você acha, Spectro, pelo seu conhecimento sobre o local e tal, que deve ser alguma profecia que a Gen. Ai fazia? Que profecia de quê? De fim do mundo. Porque o cara era obcecado com o fim do mundo, né? O Snorri Stonyak. O dono desse local original. Então ele cravou isso aí na mesa. Tem um formador dos tolos que é indiríduo aos deuses. Ele era conhecido como... O viking louco, basicamente. Então ele tinha essas coisas de fim do mundo. Deoricamente, esse forte foi um forte fate para resistir ao fim do mundo. Pelo menos, segundo ele, né? Claro. Apenas o infinitismo é bem merecido. E paramos por aqui. Muito obrigado pra quem nos assistiu. Muito obrigado pra quem ficou cego, pra quem segurou a porta e tudo o que. E voltamos dentro em breve. Valeu pro jogo. Valeu todo mundo. Valeu! Valeu!